Tá rolando já? Peraí, comecei aqueles 15 segundos que você pediu. Ah, ele tá... Mas nós estamos... Tá aparecendo a voz, viu? Ah, tudo bem. Tá bom. É... Peraí. Eu tô nervoso. Beleza? Tamo no ar? Então beleza. Beleza, gente. Obrigado. E até mais. É... Eu não sei o que falar, cara. O programa mais rápido do mundo. Sou o melhor do melhor do mundo. Você já é bem-vindo. Bem-vindo! É assim... É hoje que a gente se encontra finalmente? Pois é. Pior, vamos brindar com água. Vamos, vamos. Por favor. Pô, cara. Quantos anos que eu não tô tentando trazer essa galera. Nem individualmente e nem... E muito menos assim, né? As duas juntas. Verdade. Mas beleza. Eu não quero mais saber da câmera. Hoje nós estamos aqui para o primeiro... Vou falar agora porque é o primeiro. É o piloto, né? Se não ficar bom, não vai pro ar. Mas vai sim, vai sim. É o primeiro podcast. É o Valves Podcast. Por que Valves? Porque a galera me chamou de Valves. E é isso que eu queria ser. É o Valves Podcast. Um abraço ali. Pro Clayton, que é o nosso produtor. Clayton. O Foscari. E depois eu vou falar dos nossos... A gente ganhou uns mimos aqui, uns negocinhos para comer, que estamos com fome, cara. E Poliana, papel. Tá tudo bonito. Amor, obrigada. Obrigada. A gente está aqui ensaiando também esse encontro. Meu Deus do céu. Graças a Deus deu certo com essa gata aqui. Aleluia. Um prazer. Um prazer. Um prazer sempre estar em companhia e amigos e tudo. Beijo para o nosso produtor ali. Para o Clayton. Fazendo tudo e tudo mais. Olha a canhoto também. Ai, gente. Muito obrigada. Não estou mais confinada. Eu voltei. Uhul. Nossa, que encontro. Que encontrão esse, hein? Pior, cara. Foi o encontro, gente. Mas vocês já tiveram um encontro? Vocês duas já fizeram alguma coisa? Não. A gente já cantou junto. Ah, sim, sim. Mas não marcar nós duas assim, não. É, não. Primeira vez a gente está se encontrando. Poxa, cara. Que legal isso. A pandemia não deixou. A pandemia não deixou. Até o musical que a gente faz, faltou a Poliana, né? Faltou a Poliana, com certeza. Por que você não me chama? Eu não sei. Por que você não me chama? Não, eu vou falar isso aqui. Por que você não me chama? Já começou a polêmica? Vamos jogar aqui... Vamos lá. Vamos começar a lavar roupa suja. Não, mas... Não, mas você me chama agora nas próximas. Agora vai ter. Comecei aqui e a gente vai para um monte. Não vai dar. Dê isso, né? A gente marca. A gente marca. Mas eu queria ter feito tanta coisa, tipo, Belha Féria, naquele musical. Tem tanta coisa. Mas vai rolar. Em breve a gente faz alguma coisa diferente. Por favor. Eu queria ter feito alguma coisa no final de ano. Drive, sabe? Mas... Não fazer carnaval. É muita grana que vai, cara. Muita grana. É mesmo. Vamos fazer um carnaval, nós todos. Ah, seria legal. Mas existe uma coisa chamada patrocínio. Patrocínio. Mas só que os patrocinadores estão sem grana agora. É. Também. Existe uma coisa chamada vaquinha virtual? Quem está ganhando dinheiro agora é o Boninho, né? Ah, sim. O Boninho está ganhando muito dinheiro. Vou conversar com ele para ver se a gente descola. Então, conversa com ele. Como que é? Passa o WhatsApp do Boninho aí, Ana. O WhatsApp eu não tenho. Eu só tenho que não tenho. Não tenho. Ele tinha que ser, tipo, empresário de todas as pessoas que já participaram de reality, né? Podia. Porque, olha... É o cara que comanda todos, assim. Tudo. Tudo. Da Globo, né? Enfim, a gente tem um tema, mais ou menos, mas a gente pode falar de qualquer coisa. Não tem tempo. A gente pode ficar o tempo que a gente quiser aqui. O Cleiton está com o microfone lá. Se quiser fazer participar também, fica à vontade. O Aaron também. Se quiser participar. Só chegar no microfone, porque também vai ter gente que vai estar pelo Spotify ouvindo a gente. E é o seguinte. O nosso tema aqui, nós vamos falar sobre reality. Reality show. O que... Eu falei bonitinho, né? Agora sim. No reality. A gente... A gente... Eu trouxe a Polly e a Ana, porque a Polly e a Ana... Polly e a Ana. Você viu? Polly e a Ana. Pronto. A gente... Elas têm uma coisa em comum, que é esse negócio de participar de programas, assim, televisivos. A Polly e a Ana faz quanto tempo, né? Eu participei... Menininha. Participei em 2006 do Ídolos, né? Ah, eu lembro, gente. Parece que foi ontem. Não parece, menina. Meu Deus do céu. Parece mesmo. Até hoje é vivo, né? Porque, como nós somos o primeiro, o primeirão, assim, de todos... Foi o que mais me marcou. É. Então, foi aquele boom, né? Então, até hoje é vivo. Então, as pessoas lembram disso, assim. Isso é muito louco, né? E aí foi em 2006 e aí fiquei dois anos por conta de reality show, assim, com a cabeça só por conta disso, né? Porque em 2007 a gente ainda no SBT fazendo N programas lá por conta disso. Então, foram os dois anos intensos, assim. Você foi finalista? Eu fui finalista. Fiquei entre os dez finalistas do programa. Olha que legal. Eu lembro, mais ou menos, que eu tinha chegado... Não lembro se era final. Sei que você tinha quase ganhado. Era um top dez. Foi. Tanto que a gente gravou DVD, gravou CD, gravou... É. Eu era bem novinha na época, mas eu lembro. É. Meu Deus. Era uma época diferente, né? Estou falando longe, o nosso produtor está bravo comigo ali, ó. É que eu sou... Não está acostumada com essas coisas. Eu falo com as mãos, né? É. Olha a patosa. A vida... Vixe, eu dei uma... A vida na internet é diferente, né? O tempo da internet e o tempo do business, assim, acho que é diferente. Por exemplo... Nem faz tanto tempo, assim, que você estava no Ídolos. Cara, não... Mas... Só que, tipo assim, em um ano, muita coisa pode mudar. E naquela época... Eu falo naquela época como se fosse muitos anos atrás. É. Mas, naquela época, existia um negócio... Aliás, não existia... Não tinha internet. Não existia internet, praticamente. Eu fico imaginando o Ídolos como foi, que, tipo, na época era revista, né? Revista. A gente saiu no jornal de São Paulo. Caras. Eram esses meios de comunicação. Se fosse internet hoje, ia ser muito louco, assim. Eu fico imaginando que ia ser bem... E é uma época que você aproveitou o hype ali, você lançou CD, você fez vários shows fodas, assim. E eu sei porque eu estava na banda da Poliana e era muito foda, assim, andando na rua com ela e o pessoal parando, assim. Ele era da banda. Era muito louco. E a Ana está vivendo isso, né, Ana? Nossa, estou. De ser parada aí, tipo, mano, você não é do The Voice? Não, e o pior é que ninguém me ensinou como é que é. A Poliana não me deu um curso de como é depois de reality, não. Porque foi um reality muito visado hoje, se não um dos maiores do Brasil. Ah, com certeza, com certeza. É o maior. É. E na maior... Pode continuar. Na maior... Segundo negocinho, pode falar. Ah, tá. Na maior TV, né, na maior emissora de TV do Brasil. Então, eu acho que foi muito louco para mim, já de início, como a gente estava confinado, né, no hotel, já de início, veio a repercussão na internet. Então, como eu não estava aqui na minha cidade, eu não tive ainda aquele, de primeiro, de início, assim, aquele primeiro toque com o público, sabe? Que talvez eu teria se não tivesse pandemia. Mas, já na internet, a gente já sente o cancelamento. E já sente. Já tudo, né? Mano, vocês... Eu acho que hoje ainda é muito mais difícil de lidar do que na época que foi da Poliana. Muito mais. Muito mais. Eu não tive. Tanto que nós ficamos confinados o tempo inteiro na minha época. O Ídolos foi um ano, né? 2006. Meu Deus. Porque eu fiquei entre a final. Então, a gente não via o pai e a mãe. A gente tinha 15 minutos por dia para falar com os familiares. Por celular, aquele celular tijolão, que eu lembro. Porque a gente até ganhou um depois, assim, um azulzinho escrito Ídolos e tal. E a gente não tinha essa noção. Tanto que, depois que o programa estava nas finais, e aí eles começaram a levar a gente para o mundo... Porque eu falo de sair do hotel. Era um hotel fazenda ainda. Não era um hotel na cidade. A gente tinha que ir para a Cotia, pegar uma van todo dia, sair do estúdio. Nossa! Não via ninguém. Só via ali o pessoal da SBT mesmo. E aí, quando a gente começou a ir para o shopping, essas coisas, a gente era parado, assim. Tipo, a gente não teve isso. Não tinha internet, né? O Orkut era bem usado, assim, bem pouco. Estava no início, né? Então, demorou. Quando eu voltei para o Bebedouro, que eu te falei, que, tipo, eu entendo tudo o que o seu coração deve ter passado, o que a sua cabeça deve ter passado quando você voltou para casa. Porque eu me via até. Tipo, nossa, eu já tive, já passei por isso. Já tive essa sensação. Porque, quando eu voltei, fizeram aquela carreata. Eu lembro eu chorando, apavorada, na rodoviária, porque eu vim de ônibus. Na rodoviária, tipo, aquele monte de faixa, não entendendo nada. A cabeça fica uma doideira, assim, né? É bem louco. Então, é bem... Eu imagino que hoje, com a internet, seria bem mais fácil, assim, a gente saber se o pós... Então, mas tem uma coisa que a internet tem, que é uma via de mão dupla. É, também. É, o lance do cancelamento, por exemplo. Antigamente, antigamente, antes, quando não tinha esse negócio da galera falar... Só quem tinha voz era o rádio e a TV, ou as mídias, né? Aí, eles falavam em você, ou acreditavam, ou tinha que ficar quieto. Hoje, se a pessoa não gostou, ela vai acabar com você. E ela, tipo, não vai nem saber quem é você. Ela vai simplesmente acabar com você. É, mas, tipo, na minha... Eu tô me sentindo a tia aqui, né? Tipo, na minha época... A avó do reality. Ah, mano, mas vamos falar a real? Você pegou o primeiro, velho. Pois é. Eu sou a tia. Ela foi a pioneira, dá licença. Na minha época, teve muito, assim, principalmente quando eu voltei pra cidade, assim. Tipo, eu senti muita, muita pressão nesse quesito, assim, do que as pessoas estavam falando. Ainda tem. Mas muito, assim. Ainda tem. Eu sofri primeiro na internet, porque, assim, é muito instantâneo, gente. Você é anônimo num dia, você passa na TV um dia, no outro dia já... Meu Deus, eles acham que você é... É deles. Eles podem fazer o que quiser, falar o que quiser pra você. Exato. E é muito difícil. E aí, como eu tive... Como eu não ganhei o programa, aí eu cheguei aqui, ouvi inúmeras coisas. Porque se você não tivesse escolhido aquela música, você teria ganhado. Porque se você tivesse cantado aquela, se você tivesse escolhido aquela música, não sei o quê... Exato, eles querem achar um motivo pra tudo. Você teria ganhado. Mas vamos lá. Vamos lá, já que você tá falando disso. Vamos. A música que você cantou na final, devem ter te falado isso, você baixou o tom. Sim. Foi uma escolha sua. Por segurança. Na verdade, o que aconteceu? No dia da final. Eu já sofri isso no primeiro dia que foi das audições às cegas, que foi refluxo. Aí você é foda. É. E aí nem a preparadora vocal, que é a Nina, maravilhosa, nem ela conseguiu me ajudar com o refluxo nas audições às cegas. Tanto que eu odiei, eu desci lá chorando. Tiago até falou... A estabilidade da voz fica muito... Nossa, horrível. Tava horrível. Tava totalmente diferente a minha voz. Não tava do jeito que eu queria. E aí, como a gente já tava num tempo muito grande lá, eu acho que a ansiedade me deu também de novo. Aí, no dia, de tarde, porque a gente ficou dois dias só fazendo propaganda lá, fazendo comercial. E aí, arrumava. Depois, eu me montei de final, gente, três vezes. Eu sei. Três vezes. É legal isso, cara. Você tem que pôr a mesma roupa, o mesmo brinco, o mesmo cabelo. Me montei de final três vezes. Aí, fica aquela correria. Eu não descansei direito, não dormi direito. E aí, eu comi muito mal. E eu não deveria ter feito isso. E aí, a minha corda vocal do lado direito... Do lado direito. Do lado direito, inchou. E eu engolia. Eu sentia como se tivesse uma bola do lado direito. Eu liguei desesperada pra Nina. Nina, me ajuda. Eu não sei o que eu faço. Ela fala, ó, faz repouso vocal. Toma muita água. E não come. E só come uma maçã. Não come mais nada. Cara, e programa de TV é isso. Eu lembro quando eu fui no Máquina da Fama, que é a filha... Ah, eu lembro também. A filha do Silvio Santos, que apresenta a Patrícia. Tipo, eles mandam lá pra gente. Aí, você tá aqui, né? Tomando banho, sei lá. E tá cagando. Aí as pessoas ligam. Ah, você vai amanhã pra São Paulo. Vai gravar, tem que estar num ônibus, não sei o quê. Imagina. E eu tava nesse dia, eu tava bem ruim. Uma gripe muito forte. E estúdio de TV é um ar... O ar-condicionado no 10. O ar-condicionado. Eles têm, tipo, diferente. No da Xuxa ainda, que eu fui esse ano, o ano passado, o da Xuxa, ela tem que ser mais ainda. Tipo, é muito, muito mais gelado. Por quê? Porque ela... Porque é assim, no contrato dela... Ai, meu Deus. É, o pessoal falou que o contrato dela tem que ser não sei quanto... Tem que ser menos 6 graus. Inclusive, um abraço pra Xuxa, que tá assistindo. E é do nada. A gente tem que se virar. Ah, não, gente. Eu falei, não, você não tem como ser... O Rodrigo, até, você não tem como ser semana que vem. Tipo, né? Não, amor, tem que ser amanhã e vem gripada mesmo. Aqui você se vira. Meu Deus. Ah, eu conheço o Rodrigo. Conheço o Rodrigo. Eu acho que ele fez The Voice? Não, não. Foi do The Four também, porque eu participei. Ah, é o Lê Escura. Eu participei da Seletiva. Ah, você fez The Four? Do mesmo tempo que você. Ai, que legal. Na verdade, em dezembro, eu participei da Seletiva. E aí, como eu nunca tinha participado de nada de TV, nunca, de nada na minha vida, eu tava muito nervosa na Seletiva. Aí, tipo, eu fiquei assustada, sabe? Fiquei muito assustada. Não achei uns amores diretores, não achei, nem um pouco. Achei no The Four. O Marcelo, que é o diretor, acho que é porque na hora ali a gente fica mesmo. Mas, gente, é um amor. O The Four é Record? É o programa da Xuxa. Todos os diretores, eu achei bem sérios. Eles não eram nem um pouco receptivos, nem um pouco, nada. Sério? Nada. Olha só. Não achei. Não sei se foi... Eles não foram com a minha cara, não sei. Não, não é possível. Não achei nem um pouco receptivo. Receptivos. Receptivos. Olha nós aqui. Travou. Receptivo. E aí, eu errei, tipo, eu errei a letra da música da Isa, que eu cantei meu talismã. E aí, eu já sabia que eu nem ia passar. Não passei. Falei, nunca mais eu vou participar desse negócio de reality show. Não quero. Não quero televisão. Não é pra mim. Aí, deu duas... Você fez lá na Blouse, então. Na Blouse. E aí, deu duas semanas. O meu amigo falou, no outro dia, aliás, eu me inscrevi no The Voice. Meu amigo me ajudou, que já participou do The Voice 2017. Deu, sei lá, três semanas, um mês. Chegou o e-mail do The Voice. Ainda bem, né? Jortei, cara. Não, ainda bem. A hora que eu vi que... Ela saiu no jornal, né, Poliana? A hora que eu vi que ela estava no The Voice, eu falei, Mano, como assim? A gente nem se encontrou lá no mesmo dia. Podia ter rachado gasolina e ido junto. É em Sampa, né? É em São Paulo. Foi nas audições e tudo, né? A preparação toda foi no estúdio da Blouse. Da Blouse lá, que é uma... Vixe, é uma fodona. Ela é preparadora do Leonardo Gonçalves. Somente isso. Vixe, e o Leonardo está passando um perrengue, não está não? A gente estava lá sozinho. Da voz ou ele está legal, o Leonardo Gonçalves? Não, ele tem paresia, né? Paresia irreversível. Mas ele chegou a fazer uma live. Fez, fez uma live. Ela faz preparação para um par de gente. É, ela é ótima. E quando a gente estava fazendo o programa lá, ela estava indo... O Meryl Five teve no Brasil e a banda Melinha abriu. E ela foi para fazer a preparação deles todos lá. Cara, é fenomenal. E aí eu já achei a produção fofa. Bom, depois também... O pessoal até que eu gostei. O pessoal que faz a seletiva, eu gostei. Agora o pessoal da produção lá dentro, para a audição mesmo, eu não achei nada receptivo. E já foi algo que eu me senti... A sala preta, né? Que é tudo preto. É. E já foi algo que eu me senti, assim, totalmente ao contrário no The Voice. Porque, assim, parecia que eu já era artista, tipo, há muitos anos. O pessoal já estava tratando, já. Já era o teu caminho. E a bancada, a bancada... Porque lá a gente não canta a capela. Você canta no microfone, tem som. O cara do teclado é o Tibi, aliás. O Tibi que participou do The Voice também. Ele é o que toca nas seletivas. O cara é demais. Ele é demais. Toca pra caramba. E aí você escolhe a música antes, lá e vai. E é totalmente diferente. Você não canta a capela sem acompanhamento, sem nada, aquela sala seca, que não tem uma acústica nenhuma, sabe? Eu fui duas vezes, já. Pro The Voice? Não, mas acompanhar. Ah, acompanhar. É muito foda isso. Porque eles têm um PA dentro de uma sala. Tem um PA? É um PA, cara. Um som top, assim, com microfone top. Cara, mas a primeira vez que eu fui no The Voice, não tinha, então... Não tinha. Não tinha? Foi a capela, eu acho. Porque agora tem. E, nossa, é sensacional. E é outra coisa, né? Outra coisa. Porque eu acho que nada é mais justo. Porque você vai ver o artista no palco. Você espera que ele faça um puta de um show, de uma apresentação de três minutos, de dois segundos, sei lá, no palco. Então, nada mais justo que você ver o artista como ele vai estar lá na hora, para você saber o que pode fazer com ele ou não. Foi incrível. Eu amei a seletiva. Os diretores, o Cres, que é o diretor geral lá de tudo. Nossa, todos eles, todos os produtores lá, Torquato Mariano, Vini Rosa, Marcelo Sequim, de cara, só os top mesmo. E você vê ali na tua frente, né, cara? É muito incrível. E isso fica muito tempo na gente, assim. Você, claro, é recente, mas vai para o resto da sua vida, assim. Aquele... Eu falo que, para mim, assim, o ano que eu vivi no Ídolos, eu vou ficar com imagens na cabeça que nunca mais vai sair da minha cabeça. E só eu sei o que eu passei ali, o que aconteceu ali. E as pessoas que a gente... É um momento tão nostálgico que a gente está vivendo. É um momento... Porque todo artista quer ser famoso. Ser visto. Sim. Ser visto e trabalhar com aquilo, ser bem remunerado com aquilo, fazer o seu sonho ali, enfim. Fazer fácil aquilo, sem ter que... É, tipo, todo artista quer ser reconhecido em qualquer tipo que seja, né? Em qualquer área de arte que seja. Então, você vive aquele momento tão nostálgico na sua vida que aquelas pessoas se tornam três vezes mais queridas por você, mesmo que, às vezes, você não seja para eles. Até depois a gente começa a pensar sobre isso. Mas é uma coisa que fica... Aquela sensação de nostalgia, de puta merda, estou num lugar e olha o que está acontecendo. Tipo, eu fiquei de cara com o Silvio Santos e o Silvio Santos sabendo o meu nome. Ai, Poliana, vem aqui. Poliana, faz isso. E eu assim, gente, está falando o meu nome. O Silvio Santos está aqui do meu lado. Foi a mesma coisa quando o Boninho bateu lá no camarim e, tipo, falou o meu nome. Cara, ele sabia o meu nome. Eu fiquei assim, gente, o Silvio Santos sabe quem eu sou no mundo. E detalhe, não estava lendo em nada. Falei, mano, como assim? É, você era um dos únicos nomes que estavam sendo falados. É, mas mesmo assim, cara. Demais. É muito surreal, né? É muito surreal. Eu lembro da Xuxa, quando eu fui no da Xuxa, eu estava conversando aqui, quando acabou tudo, a Xuxa fez assim no meu ombro. Aí eu fiz assim com uma cara, tipo, ela apertou força. E aí? Aí era a Xuxa, sabe? Ela passou fora. Para ela foi mais uma pessoa, tipo... É. Mas só que para você foi a Xuxa. Nunca mais ela veio meu ombro numaquela pessoa. É igual a Chaves, quando ele faz assim, sai e ele olha o seu madruga. É tipo isso. Aí eu fiquei assim, caraca. Ela abraçou e sabe meu nome. A gente vive um negócio que é muito louco. Mano, mas chega... Participar de reality é mais que qualquer... A gente fica muito louco. Mas chega a deslumbrar, tipo assim, depois que você vai num negócio desse, você muda... Acho que muda a régua da vida. Muda totalmente. Muda tudo. Do que você quer. Aí não chega um... Eu passei por isso, de estar no SBT. Eu tive uma participação muito rápida. Como eu falei em alguns lugares, não é um reality que foi assim, um programa para isso. Não. Raul Gil já existe há 20 anos. Então é um programa que está... É um quadro. Eu participei duas semanas. Então a minha participação foi muito rápida em relação a vocês. Você foi maduro já para aquilo, né? Eu já fui com o trabalho. Você já tem sua carreira, então você foi ali. Mas mesmo assim, eu sempre fui a favor da tijolim por tijolim. para construir ali um negócio. Quando você vai para um negócio que tipo assim, mano, eu sou um cara aqui que está fazendo um negocinho, que até então era tudo para mim, e de repente eu vou para a televisão e apareço para milhares, milhões de pessoas. Sobe rápido, né? De repente você não está mais lá. Foi o meu caso. E aí você... Mano, a minha régua é outra agora. Ah, com certeza. Eu queria viver a TV para sempre. Exatamente. E eu queria viver aquilo de ter um figurinista, de ter um cabeleireiro, de ter um confete. E as pessoas não entendem esse pós-reacto. E aí dá uma deprê que eu falo, cara, nunca mais eu consegui isso, cara. Eu vivi dois anos da minha vida. Eu tinha 18 anos. Eu era uma criança. Nossa, criança. Eu não cantava na noite. Eu canto na noite desde os 13 anos. Mas assim, com os meus pais, eu não tinha essa vivência de vida, de pessoa, de saber lidar com a maldade, de ir para a cidade grande, sozinha, de andar de avião sozinha. Não tinha isso. Imagina. Então, eu vivi dois anos nessa realidade. No 2006, do Ídolos. E, em 2007, eu fiz todos os programas da casa. Fiz três vezes o Domingo Legal com o Gugu. Fiz Hebe, fiz Celso Portioli, fiz o programa do Silvio. Então, você fica com aquilo na cabeça. Na hora que você volta para casa, é muito surreal o que acontece com a gente. a gente, claro, vai dar uma pirada, uma surtada que demora. Para mim, demorou um tempo para eu voltar à realidade. Na verdade, acho que até hoje. A gente está conversando. Eu não sou meia louca por isso. A gente estava conversando aqui. A Ana está vivendo ainda uma lua de mel. É, que a gente estava falando. Talvez ela esteja... Talvez não. Você ainda está, como confirmou agora, na lua de mel de reality. É tudo muito gostoso. É muito recente. E dá um desespero. E dá um desespero. Dá um desespero, porque até a gente lá viveu um confinamento até muito mais restrito por conta da pandemia. Nossa! Toda semana a gente fazia... E você não podia levar ninguém, né? Não. E eu fui sozinha, andei de avião pela primeira vez sozinha. Tinha acabado de ter uma crise de pânico. Fui para o hospital, e fui sozinha de avião para o Rio de Janeiro, cidade que eu nunca queria conhecer, que eu morria de medo. Eu achava que ia pisar lá, já ia ser roubada. E eu tinha muito preconceito com o Rio. E aí você chega lá com pessoas que você convive durante um mês inteiro, trancada num hotel, né? E toda semana tendo a incerteza de se você está ou não com o vírus. Porque se você testasse positivo, você ia embora. Mais essa. Toda loucura, mais essa ainda nessa pandemia, né? Fora você ter que passar de fase, você ainda tinha que passar pelo teste. e ele se torna a sua família, né? A minha família. Exatamente. Eu não tenho mais contato, igual eu também fiquei confinada, eu não tive contato com a minha família. Nenhuma, assim. Tanto que, quando eu saí, cantei Sorri, eu vi minha família no pessoal lá, como é que chama? No auditório? No auditório. Ai, a memória também vai embora, gente. No auditório, eu chorei muito porque eu não via minha família, não via mais eles. eu vi lá, no auditório. Eu não tive contato, eu vi eles ali. Ai, na hora que eu saí, na hora que eu fui cantar e vi meus pais ali, tipo, caraca, aí, cantei com a voz aqui mesmo, foi o dia que eu saí, né? E é uma família, tipo, a gente fica ali confinado, vivendo as pressões todas. É tipo, a Xuxa que eu, o programa da Xuxa participei agora, que foi uma competição mais, eu acho que uma competição mais forte ainda de todas que tem em todos os realities, assim, uma competição mais dura, assim, né? Ela é muito assim, eu já assistia o The Four USA, já, que é a Fergie que apresenta, né? Eu gostava muito, eu tinha várias pessoas lá que eu falava, caramba, tem que ter um, sabe, um time assim, porque é uma batalha o tempo todo. É o tempo todo você batalhando pra tirar outra pessoa dali, sabe? Meu Deus. Sangue no zóio o tempo inteiro, assim. É, o tempo inteiro. E eles já vêm fazendo isso com você desde que você chega no hotel, né? Tipo, como eu falei pro Rafa, às vezes eu falo, a gente fala de Big Brother, essas coisas, mas as pessoas não entendem que um programa, ele é feito pra ser um programa de sucesso. Tem que ser legal de assistir. Então, ele é todo manipulado, todo mundo que você... tem que ser o... tem que ter o vilão. Todo mundo que você chama, toda a produção faz um trabalho gigantesco pra aquelas pessoas estarem ali juntas, né? Dando certo, pra dar certo. Então, às vezes, quando eu fico meio pé da vida com Big Brother, é por isso. Tipo, as pessoas não entendem que fora daquilo ali existe vida, existe família, existe um tanto de coisa, né? Sim, exato. Então, por isso que essa fica mais louca ainda, assim, de ver essa... essa briga que tem num reality e viver tudo isso, assim, a gente fica meio pirada, gente. Ó, eu vou... Bem pirada. Tem umas perguntas de uma galera. Eles mandaram aí pra nós? Sim, eu vou fazer a pergunta aqui e vou buscar a pizza que chegou ali. Uhul! Vamos fingir que a pizza acabou de chegar. Tem podcast melhor que esse? Tem pizza. Tem chocolate. Eu tô sentindo um cheiro aqui, ó. Maravilhoso. Ai, meu Deus. Tem chocolate, brasil cal... Nossa. Nossa, a Coca deve estar quente, véi. Né? Já começou bem. Estreia boa. Vou fazer a pergunta e vou lá buscar. Aí vocês vão falando aí. Tá. Bom, apesar de todos terem o mesmo objetivo, essa pergunta da Adri Moreira mandou 900 bits. Quem dera, cara. Apesar de todos terem o mesmo objetivo, existe um clima de competitividade? Se sim, isso causa mais ansiedade. Se sim, se tem competitividade, se existe um clima de competitividade, isso causa mais ansiedade ou tensão ou nervosismo ou desconforto. Então, é basicamente isso. Tem um clima de competitividade ali entre... Mesmo o que vocês estavam falando agora de virar uma família, de saber que o cara ali é brother, a menina é legal, mas você está sabendo que você está contra ele, né? A Poli começa. Eu vou lá buscar a pizza, tá? Vai lá. Mas você vai falar também, porque o seu teve uns cabeludos, hein? Ah, eu quero falar também. Eu esqueci de falar de mim. Não, você vai falar. Mas é, beleza. Pega a pizza para a gente conversar. A gente vai perguntar para você depois. No meu caso, como eu vivi duas experiências, né? Tipo, no Ídolos, eu era 18 anos, uma criança, e agora no The Four. Então, assim, eu acho que depende da maturidade que você leva, que você tem, que você está vivendo. No Ídolos, eu via todo mundo como lindo e maravilhoso. Todo mundo era amigo. Depois que eu fui entender que existem pessoas ruins, depois que eu fui entender, e agora no The Four, eu já fui assim, já fui para me divertir mais, eu falo, né? Impossível, gente. Gente, não, isso aqui é impossível. E a melhor... Não. Olha o cheiro disso. E a melhor da cidade. Sério. O Pizzaria Sorriso aí, Vinícius, meu Deus do céu. Eles patrocinam aqui meus trampos, cara. Há muito tempo, e desde a época da Super Jovem. Lembra da Super Jovem? Nossa, Super Jovem. Muitos anos já. É bom demais. Meu Deus, Vinícius. Assim você mata a gente. Pô, ali pode continuar falando aí, viu? Gente, esse cheiro é impossível. Concentrou aqui um pouquinho. Impossível. Eu vou comer depois. Mas, enfim, continua falando da competitividade. Eu falo que depende da competitividade, depende para mim, pelo menos, né? Eu, como tive duas experiências de idade, no começo eu não sentia, assim, no Wids eu não sentia muito. Sabia que tinha, mas eu não sabia como lidar com isso. Agora, no The Four também, que foi menos tempo, tudo bem, mas no The Four eu já senti que existe pessoas que querem estar ali mesmo para jogo, que vai fazer de tudo para te tirar se tiver que tirar, sabe? Mas... Lá eu já tive uma experiência até a gente, né? Eu já não ligo mais. Hoje em dia eu já... É. Lá a gente teve uma experiência um pouco ruim com alguns participantes, assim. Como a gente criou... Eu não queria falar panela, mas é, né? A gente criou um vínculo com algumas pessoas ali já mais próximas e tinha algumas pessoas que se trancavam no quarto, que a gente sempre se reunia ou na piscina ou se reunia lá no hall, né? E cantava junto, a gente sempre estava junto, cantando e tal. E tinha algumas pessoas que descobriam que no outro dia ia competir com outras, parava de seguir. Bloqueava todos os participantes dos stories para não ver o que estava postando. Bloqueava do perfil, restringia, fazia um monte de coisa. Tipo, e não saia do quarto, se trancava. Era uma loucura. E tipo assim, eu não. E eu a louca, né? Aí as meninas que... Eu já fazia totalmente ao contrário. As meninas que iam participar comigo no outro dia, às vezes, Ana, você tem um esmalte? Claro, vem aqui no meu quarto. Ana, você pode me maquiar? Cara, eu maquiei todas as... Quase todas as meninas. As competidoras. Quase todas. Elas iam no meu quarto para maquiar. Meninas que participaram comigo. A Luana Granai, que foi... Estava no mesmo time que eu, foi para a final comigo e eu falava para ela, eu falei, cara, eu vejo você na final. Eu não vejo eu na final. Eu vejo você. E tipo assim, para mim, já estava ganho para mim eu estar ali, entendeu? Para mim, se dane ganhar o prêmio ou não, ou ir para a final ou não, para mim, tanto faz. Eu não estava com uma mentalidade tipo assim, eu vou para a final. Nossa, eu preciso passar por cima daquele. Nossa, tanta gente... Não, muito pelo contrário. Gente, a gente tem esse perfil que eu conheço e de perfil de vilapá como amigo mesmo. Eu não, eu não gosto de ninguém. Você não gosta, você não chato, suportava. Ah, mas não tinha como gostar daqueles... Ai, desculpa. Não me chamam para as coisas. Aquelas que ficavam com as coisas. É que também, você pegou uns participantes que não... Eu não tive o contato. Fala, fala. Vamos começar na parte polêmica agora. Vamos lá, vamos lá. A gente pode. Antes, tem um participante que fez um programa com você que é insuportável. Não, calma, eu quero falar antes aqui do nosso... da sorriso, pizzeria sorriso. É, não falei direito, só peguei. Mas, meu, tem borda recheada, cara. Ó, fica à vontade. Depois, Cleitinho, nosso produtor, pega aqui, manda lá para a plateia, que está lá. Pega aqui, sérião. Vinícius, maravilhoso. Vinícius, você pode patrocinar também, Vinícius? Fica à vontade. O Vinícius patrocina a gente, Vinícius. Por favor, Vinícius. Eu já compro aí sempre... Posso até falar com o Boninho. Quando... Isso. Festas do Boninho. Com o Boninho, eu não falo. Ele só curte só meus comentários, mas ele não me responde. Eu vou. Imaginou. Só o Tiago. Tiago Leifert, sim. Tiago Leifert. É sério? Eu tenho a mão ali, né? Cara, o Tiago Leifert, eu preciso enaltecer todas as vezes que eu falo dele, porque... Você conheceu? Meu Deus. Ah, eu já tomei um banho aqui, Diogo. É porque eu enfiei a mão ali, ele mandou eu passar álcool gel. Mas eu estou saradinha. Eu estou brincando. Estou enchendo seu saco. Eu brinco com ele inteiro. Mas o Tiago é uma pessoa incrível. Tipo, do mesmo jeito que a gente vê ele na TV, ele é atrás das câmeras, ele é, sabe, tudo aquilo que a gente acha que ele é. Você teve contato com os jurados? Não muito. Agora, agora... Só com o Brown, porque o Brown ficava no hotel, né? Então a gente ia na academia, conversava bastante. Mas não. Agora, o Lulu não, porque o Lulu é grupo de risco, então ele ia, fazia o que tinha que fazer, depois ia embora. a Isa também. A Isa é do Rio, eu não tive muito contato. Eu tive mais contato com ela no especial de Natal, que a gente gravou. Que aí a gente ficou lá perto, junto, com a Cláudia Leite, meu Deus, nunca critiquei. Nossa, gente, ela é muito princesa. Muito, muito, mas assim, muito. E... Cara, eu falo, meu Deus, se eu critiquei, não me lembro. Eu lembro da Cláudia Leite, uma vez que eu fui tentar entregar um CD pra ela, velho. Ela era do Babá do Novo, obviamente, e que faz muito tempo, e ela, tipo, comecinho, assim, é muito louco, né? Você vê, igual eu tô falando do Léo, que fez a música que você cantou, quando você cantou a música, tipo... Léo Ramos. O Léo Ramos. Maravilhoso. Ele produziu umas músicas minhas, e quando eu conheci ele, ele morava, tipo, numa casinha, assim, em São Paulo, que tinha acabado de mudar. Produziu umas músicas minhas, e aí você, hoje, vê a Sandy, né? A Sandy regravou. Aquela versão que você fez, foi da Sandy? Foi misturado, foi um pouquinho da original, um pouquinho da Sandy. Que aí depois eu vi, falei, gente, é muito louco você ver o artista. Igual a Cláudia Leite, eu lembro do show dela, de shortinho, assim, não tinha figurino. Era bem assim. A guitarrinha rosa, é muito louco, A guitarrinha rosa. E hoje em dia, vai ser tudo isso, assim. Agora vamos voltar pro Rafa, porque eu acho que ele pensou... Você saiu do assunto, e colocou esse cheiro na nossa... Ah... Não, eu vou lá, eu vou falar, sim. Então vamos falar das coisas polêmicas. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Ou você tem que responder aquela lá? Qual pergunta que tem? Não, você tem que responder pra gente quem foi o participante. Ah, tá, eu também tenho que responder, né? Se você teve algum problema com o participante... Se não quiser falar o nome, não tem problema. eu não tive tempo disso, gente, porque é diferente do que vocês viveram. De competição. Por quê? O que acontece? Lá, eu só fiz amigos. Lá. Por quê? É diferente, o sistema do programa é diferente, não é, como eu disse, não é um programa que tem começo, meio e fim. É, ele tem e não tem, né? Calma aí, Poli. Tem e não tem, né? É um... Sim, mas assim, é um programa que já existe e eu entrei no meio de um programa que não tem uma final, assim. Você ganha dinheiro enquanto você está ficando ali. Mas, a gente, de ver, eu não tive problema com ninguém, porque não deu tempo de ter. O que eu vi... Mas você viu. O que eu vi foi que, cara, a produção não aguentava o Rick Valen. Tem gente que quer ser mais que o Raul Gil, né? A própria produção... A gente também não suporta. A própria produção não estava suportando. Eu amei o Rick Valen porque ele foi o cara que, tipo assim, o cara que deu o maior abraço, o cara que veio... só que, assim, na frente das câmeras. Por quê, né? Mas eu não posso jogar porque eu não conheci o Rick Valen, mas ele é o cara que atrasava uma hora para chegar. Ele é o cara que não passava o som com todo mundo junto. Figurinista era dele. Não era um negócio do programa, era dele. Então, acabava incomodando todos os outros participantes. isso incomodou demais porque, assim, parecia que era um programa em que tem que ter o Rick Valen e os outros dois ali. Ele está contratado, mas com peste... Parecia isso a ponto de ter o programa que eu saí, ele demorava a deixar todo mundo esperando no palco 20 minutos ali para esperar. O próprio Raul Gil esperando. Que absurdo. E outra coisa, eu queria saber de você. Coca? Ah, obrigado. Passa aí. Eu queria saber de você, assim. Passa uma aí. Passa uma aí. Aí, valeu. Se você acha... Eu, pelo menos, achei injusto. Não porque é você, mas eu achei injusto a escolha que fizeram no dia que você saiu. Até porque se via muitos problemas técnicos no menino que ficou. Eu vi. Eu vi, tá? Muitos problemas técnicos, na voz, enfim. O que você acha que... O show, né? O que o Rafa fez no palco. Exatamente. Não é porque você é nosso amigo, não. Mas eu te falei isso já. Não, pelo amor de Deus. Todos os jurados falaram a mesma coisa. Mas você preencheu o palco que não houve ninguém. E aí, você vê que, assim, tanto que foi uma escolha errada que o cara saiu na próxima semana. É. Então, eu acredito na questão de que o que acontece é porque tem que acontecer. Mas o que você acha que poderia ter sido diferente? Cara, é... Acontece. Eu atribuí a minha saída a... Eu não vou falar da minha soberba porque eu já vou falar disso já já. Teve um pouco. Mas não foi isso que me atribuiu a minha saída. Mas, principalmente, pelo fato de eu ter sido o primeiro do dia. porque eu fui o primeiro. Eu cantei uma música que estava muito seguro. Estava muito seguro. A primeira música que eu cantei foi muito difícil. Eu não estava com voz e foi na alma. Foi na alma. Foi na alma. Vocês sabem. Vocês sabem disso. Mas a Marvin é uma música que não tem altos e baixos. É uma música... Só que tem que ter uma puta interpretação. Porque a música, ela fala. Ela está contando uma história, né? Eu fui o primeiro da noite, do dia. O Felipe, que inclusive é meu amigo, a gente se ajuda pra caramba na vida musical. Ele foi o último do dia. E eu acho que como ele chegou com aquele sorrisão, com tudo, com aquela garra, tipo, alguns pontinhos a mais foram pra ele. Porque ele chamou atenção no final. Porque são pontos, né? Que você vai dando. Então, no final, ele ganhou, galera. Talvez, se tivesse sido ao contrário, eu poderia ter continuado. E vocês são esse tipo de pessoa que ficam na cabeça, burbulhando, assim, o que eu fiz? Porque tem ao contrário. Tem, quando a gente volta, principalmente pra nossa cidade, o que as pessoas falam da gente, né? Isso. Tem o que a gente sabe. Que a gente tem que, ou tem que ouvir. Pelo menos, na minha época, teve muito falatório, assim, muita coisa que, ok, eu ouvia e não sabia administrar direito, que aí eu ficava mal, mas hoje em dia eu administro super de boa. Mas na época, não. E aí você fica na cabeça os pontinhos, o que eu fiz aqui, o que eu deveria ter feito ali, o que eu achei que fizeram comigo. Você passou por isso também? Então, eu passei, o que aconteceu comigo, assim, eu teria escolhido outra música, tá? Eu também. O produtor, ele falou, não, essa música aí já cantaram uma vez, não, deixa quieto, não vai rolar. Aí eu tive que escolher outra, assim, na hora. Rafa, tem que escolher, tem que escolher, beleza. Eu não sabia nem que eu ia passar, nem sabia, que pra mim, abrindo o painel, pra eu aparecer na TV, tava ótimo. Passei, na hora que acabou, Rafa, você precisa escolher uma música pra semana que vem. Cara, não posso falar depois, não, tem que ser agora. Quero cantar Ciclos Sem Fim, porque eu sabia que é uma música que eu domino pra caramba e tem um punch, assim. Nossa, uma pressão de música que só Deus. Eu sabia que eu ia me dar muito bem. Aí, a Jade. Exatamente, eu não pude cantar, ele falou, Rafa, não, essa não. na outra semana, a Jade não cantou? E a Jade se deu super bem, milhões de visualizações, caraca, mano, eu escolhi essa música, por que eu não podia, tá ligado? Aí, era sempre assim, quem escolhe música antes? Então, tinha uma ordem, assim, de quem podia escolher, era o Rick, depois o Gabriel, depois o outro. Então, era assim, aí que acontece, não tem esse negócio de, ah, não tem um jogo, mas tem uma manipulação, óbvio que tem, e, o que acontece? Eu, na semana seguinte, e repertório, principalmente, a gente fica pé da vida quando é manipulado com repertório, porque você escolhe uma coisa, aí eles vão lá, escolhem outra pra você, né, ou fazem você escolher aquela, mas induzindo aquilo, né. Comigo não teve isso. Sério? Sei lá. Teve livre? A gente podia escolher as músicas, só não era liberado se outro participante já tivesse escolhido. Então, por exemplo, a minha, só a da final, que foi bem difícil de escolher, porque eu tinha escolhido Believe, da Cher, cantada na versão do Adam Lambert, e não liberou. Aí escolhi... Tem um negócio de gravadora. É, tem isso também, tem a questão de direitos autorais. Porque ele vai tudo pro Spotify também. Isso. E aí eu escolhi Chandelier, da Sia, também não deu. Eu escolhi várias músicas antes de My Heart Will Gone. E foi a última escolha, My Heart Will Gone, mas foi minha escolha. Ah, que bom. Só que assim, às vezes eu falo devia ter escolhido uma outra música, às vezes eu falo que não, porque eu fui aplaudida de pé também na final. eu fui a única que foi aplaudida de pé, eu e o Vitor. Olha aí. Dos quatro finalistas. Eu acho que não tem regra, não tem... Não tem nada. Eu acho que, pelo menos na minha... Na minha... Na minha vez, na final, eu acho que o que pesou mais foi o discurso da Isa e o Vitor, ele ter cantado uma música atual e muito surpreendente, porque ele cantou pagode a temporada inteira do programa. E aí chegou no final, ele cantou Diamonds da Rihanna. Putz, cara. Então, assim, surpreendeu. Ele jogou o jogo. Como assim? Ele soube, ele entendeu qual que era. Eu acho que também que a Isa deu uma... Ela deu uma puxada também, né? Pô, ele veio para o Rio. Não posso falar da... E aí pegou na emoção do público, né? Para falar da minha soberba, que eu falei que eu fui soberbo, porque... Ah, isso, verdade. porque, assim, quando eu cheguei no SBT na próxima semana, o produtor, ele chegou e já... Eu era... Não era mais o Rafael, era o Rafa, né? Aquele negócio de você ser... Já ser um... Fazer parte da família ali. Eu falei assim, cara, eu primeiro... Quando ele me chamou, eu falei, eu vou para o rock, porque não tinha nenhum roqueiro ali. Então, mesmo que eu fizesse releituras, eu estava fazendo releituras para a pegada de guitarra. Na segunda semana, eu cheguei ali, o produtor falou, Rafa, já vamos escolher a música da semana que vem. Pensei que eu estivesse fechando um jogo ali. Falei, meu, eu sou a peça que estava faltando. Eles querem deixar o Rick, porque o Rick não sai. Eles querem deixar o Gabriel, porque tem que ter um programa com melismas, porque tem que ter muitos melismas. Faz um programa só do Rick. O Gabriel, né? Em outra emissão. O Gabriel é dos melismas, porque tem que ter. Nossa, mas tem bastante. Muito, né? Até demais. Mas o Gabriel é um dos melhores cantores que eu já vi, cara. E eu vou para o rock. Ou eu vou para o sertanejo, ou eu vou para o rock. Eu acho que no rock eu me identifico mais. Fui, eu falei assim, é isso que eles querem. Eu estou no programa. Estou semana que vem, porque ele me fez escolher a música da semana que vem. E ele não tinha feito isso na semana passada. Estou com certeza que eu estou. Já estou no esquema deles. Pensei, ah, estou no esquema. Fui, na hora que eu saí, eu não tinha feito foto com ninguém, porque eu pensei, bom, semana que vem eu faço. Eu não fiz foto com nenhum dos participantes, nem com o Danilo Gentili, nem com o Raul Gil, nem com ninguém. Eu não fiz foto com ninguém. Aí eu saí. Quando você sai, é simplesmente assim, obrigado, Rafa, deixa a sua roupa ali, a saída é por ali. Você não volta mais para trás, mano. Não tem nem camarim, não tem mais nada. Acabou, acabou tudo. Acabou, acabou. O que eu ganhei ali foi amizade, um produtor também, que é o Caio Mesquita, que a gente está trabalhando agora. Que é isso, a visibilidade e tal. Ah, com certeza. Mas é isso, cara. No Ídolos eu senti isso porque diziam que eu estava em segundo lugar, na época era o UOL, era a porcentagem não UOL de quem era o primeiro. Estava o Lucas, se não me engano, em primeiro, que é o que participou comigo, e eu em segundo. Eu fui a primeira, saí dos dez. Caramba! E foi de um dia para o outro que eu estava, um dia antes, eu estava em segundo lugar e no outro dia eu saí. E a gente não esperava, porque até então, nos bastidores, tinha umas conversinhas ali, aqui e lá, que um falava, sempre tem, né? Um sabe, o outro não sabe, o produtor disse, o produtor não disse. Então é bem louco. Comigo já foi bem diferente, porque eu, todas as vezes que eu pisava no palco, eu achava que eu ia sair. Ô, louco! Na semifinal, na semifinal, eu já tinha feito as minhas malas. Estava pronta a mala no meu quarto. Eu fiz a live, depois, se vocês quiserem ver, está lá no meu feed. Tenho na live, mostrando as minhas malas prontas, meu quarto arrumado, já pronto para eu ir embora, porque eu sabia que eu ia embora, não ia passar para a final. Acho que eu já estava com quatro participantes, tudo bem. E aí, tipo, eu falei, cara, nada a ver. Quando o Tiago falou que tinha passado por 0,2%, aquela cara que eu fiz de tipo, como assim? Virou meme, hein, cara? Virou muito, virou muito. E, tipo, foi real, porque eu não imaginei mesmo ir para a final. E aí, depois que você já está na final, você ainda não acredita que você está na final. É muito louco, assim. Mas eu sempre fui, não insegura, mas eu sempre fui falando assim, tipo, eu dei o meu melhor. Na verdade, pé no chão, né? É, pé no chão. Porque eu fui lá, fiz meu papel, e se foi ok, se não, né? A única vez que eu estava confiante foi na final. Porque na internet, eu estava ganhando. Sério? Em votação. E a galera fez um... Era eu, Isra, Douglas e Vitor. Vitor estava em último. Está vendo como a gente não pode ir... Pois é, cara. Não pode, não pode. Pois é. Mas vocês sentem. Porque sempre tem, óbvio. Vocês sentem quem que torceu contra? Porque tem gente que torce contra, né? Porque o César Menotti, ele estava no Flow esses dias, inclusive um abraço para o Igor, para o Monarca, que eles estão assistindo, eles que estão patrocinando aqui o nosso podcast. O César Menotti estava falando que, assim, meu, se o Fernando Sorocaba vende o show a 550 mil, eu posso pedir 320 mil fácil. Então isso é torcer a favor, cara. Porque você vai levar uma galera. Então, se um de nós consegue um negócio grande e consegue cobrar muito mais num show, os outros podem cobrar muito mais também. Porque, meu, eu não vou conseguir contratar o fulano, mas eu vou conseguir contratar o fulano. Tipo, todo mundo ganha. Só que tem quem torce contra. Sempre tem. Com certeza. Vocês sentem? Vocês sentiram isso? Vocês chegaram a se preocupar com isso? Você fala de lá ou daqui? De tudo. O que tem de primo que surge na vida, eu nunca conheci tanto primo na vida quando eu voltei para o meu fulano. Amigo de infância. Porque, assim, tanto que eu lembro das pessoas falando assim, que chegavam aos meus ouvidos, não, essa poliana conseguiu, eu vou conseguir também. Aí, no outro ano, tinha um monte de gente que eu via postando foto indo no mesmo programa que eu. Tipo, se ela consegue, eu consigo também. E eu, graças a Deus, eu sempre fui muito tranquila para tudo. Eu não tenho isso. Essa pessoa fez, ela quer ir, ela vai. Eu não sou parâmetro para ninguém. E nada assim. Eu sempre fui muito tranquila, mas a família, às vezes, fica mais perto da vida do que a gente. É verdade. Eu sempre tenho quem torce contra. Tanto que os julgamentos que você tem quando você sai, que eu acho que é o que te pira mais. Muito. Porque você está saindo de um sonho surreal. Aí você volta para a sua realidade. E aí tem gente ali em cima falando um tanto de coisa, sabe? Que você pira mesmo. E te cobrando de várias coisas. te dando, você não fez isso, você não deu certo aqui porque você fez isso. E pessoas que às vezes nem entendem. E se você tivesse, se eu tivesse, eu tenho certeza, se eu tivesse ganhado com a mesma música que eu cantei, as pessoas não teriam falado nada. Mas eu perdi. A questão foi, eu perdi. Então elas precisam encontrar algo para se apoiar. Precisa. E elas te dão solução para tudo. Tudo. Você não fez isso porque você não fez aquilo. Você não ganhou aqui porque você não sabe. No meu caso, eu participei de vários realities. Eu já participei do Idos, já participei do The Forge, já participei de programas não sei o quê. E não ganhei nenhum. Então todo mundo sempre tem uma fórmula porque a Apoliana já cantou um monte de reality, ixi. Sabe? Já tem esses comentários ruins. Eu vou juntar uma outra pergunta aqui. Só que elas não entendem que a nossa cabeça que é diferente. Hoje eu tenho a maturidade de falar que eu... Caraca, olha o tanto de coisa que eu já fiz. Hoje eu vejo assim... Você pegar o tanto de coisa que eu já fiz, eu fico até surpresa porque é isso que vale no final das contas. Você pisou naquele palco. Você esteve ali. Tem um lance que é um... Hoje foda-se porque o povo fala ou não. É tipo uma síndrome de celebridade que se dá nas outras pessoas. Tem gente que só gosta do artista quando ele é famoso. O cara luta a vida inteira, cara. Ele é um puta artista. Ele faz um monte de coisa, mas a pessoa só começa a gostar quando a pessoa vira famosa. Exatamente. Rafa, eu falei isso. É querer uma sombrinha, né? Querer um pedaço. Tipo, a Ana não canta melhor agora. Você não canta melhor agora. Eu sempre cantei assim, só que hoje eu tenho pessoas que, entre aspas, querem apoiar porque eu tive visibilidade. Eu dei uma surtada no Instagram esses dias, postei uns stories falando muita coisa, assim, porque, pô, não queria me apoiar enquanto eu estava lá no Rio? Me apoia agora. Me apoia agora também. Eu preciso de apoio também. Eu não sou rica, eu sou celebridade. Agora que eu preciso de apoio. Exatamente. Exatamente agora. E isso é difícil. Claro, eu já tinha o apoio, pô. Agora eu quero o apoio aqui. Pois é. É bem isso mesmo. É uma coisa... Eu fico meio chateado com isso, cara. Eu não posso reclamar muito porque, assim, eu sempre tive o pé no chão quanto a isso. Tipo, eu sei que as pessoas só vão gostar quando eu estiver fazendo algo. Mas eu tenho uma galera que me apoia pra caramba, assim. Foi muito louco. Quando eu fui no Idolos e voltei, foi aquele pessoal que se aproximou. Aí passaram dez anos, foi em 2006, muito mais. Aí, quando eu fui no The Four e voltei, gente que não falava mais comigo foi aquele mesmo grupo de pessoas que voltaram a falar. É muito louco isso. hoje eu já sei o que fazer com isso, né? Mas na época, todo mundo era amigo, ficava dentro da minha casa e tudo assim, sabe? Quando acontecem essas coisas, eu prefiro ficar meio longe, assim, tipo assim. Porque, mano, a gente nunca fala. Se fala, tem que falar o que tem que falar. Porque, mano, quando você foi, eu acho que não falei com você nem com a Ana porque, assim, eu não quero parecer que eu estou aproximando por causa disso. Mas a gente sabe. Eu acho que a gente, no final das contas, depois de um tempo, a gente sabe quem é quem. Eu recebi mensagens... Mas não que seja ruim, desculpa. Não, sim, mas eu falo, eu recebi mensagens já nesse sentido, daí que, pô, a pessoa não falava comigo. A pessoa, sabe, não, nada. Aí, beleza, eu apareci um dia. Aí, no outro dia... Ah, não, eu nem tinha aparecido ainda. Mas aí já tinha saído rumores. Algumas pessoas estavam sabendo. e eu nem tinha aparecido ainda no programa, mas estava na semana para aparecer. Eu recebi uma mensagem, tipo assim, nossa, você está no The Voice? Nossa, eu me inscrevo já faz tantos anos e, tipo, nunca consegui. Nossa, ah, mas vai lá, brilha primeiro. Como é que você está? Nossa, caraca, amor. Mas vai lá, brilha primeiro. É brincadeira. É o que eu falei. É brincadeira. tinha um monte de gente indo, se a Ana pôde, porque eu não pude. Eu acho. Eu acho que, assim, eu tenho uma visão assim, realmente, se eu conseguir, o outro também pode, sabe? Qualquer um pode, porque eu sei que muitas pessoas aqui na cidade também tentaram se inscrever. Eu sei disso. E eu acho que, tendo uma pessoa da nossa cidade que já foi lá, abre portas. Mostra que tem como. Que não é impossível. Mas eu falo que é a intenção da pessoa eu falar isso. Mas não vamos tirar também o crédito, né, gente? Sim. Porque, pô, vocês são super cantoras e, tipo, não é tão fácil assim. É, não, com certeza. Todos nós, né? Mas só que nossa cidade tem muita gente boa, cara. Muita! Muita gente boa! Cara, eu acho legal, tipo, nós três. Nossa cidade e região. Nós nos juntamos aqui hoje. E a gente já fez coisas muito fodas. Sim. muito legais, assim. E três pessoas de uma cidade com 80 mil habitantes, sabe? É mesmo, né? É muito louco isso. É mesmo. É, tipo, ganhar na loteria mesmo, assim. Porque só não dá valor mesmo a isso quem for muito... Não é? Paguão. Porque, caraca, são três artistas, né? Não só. Eu tenho medo. Eu tenho medo da gente passar uma... E muitos outros também. Eu tenho medo de passar uma visão de que a gente é o maior agradecido. às vezes. Porque, mano, eu sou agradecido pra caramba porque eu consegui. É. Eu não era. Hoje em dia, eu sei o peso, mas eu não era muito assim. Mas é assim, é porque... É... Não é fácil chegar de urgente. Numa TV, assim. E... E realmente tem essas coisas. Quando você fala que, tipo, aumenta a régua, as coisas ficam... Tem coisas difíceis que acontecem. Tem gente que não acredita nisso e acha que, tipo, foi fácil pra ela. Tipo, se ela consegue, eu também consigo e tal. É. E não sabe da história, né? Igual eu falo... Eu não sei, você sempre ficou aqui, mas, tipo, quando eu saí do Ídolos, eu já morei em São Paulo, eu já morei no Rio de Janeiro, por conta da visibilidade que eu tive com o programa. A Ana é recente ainda, né? Gostaria de estar morando lá? Ela vai ter ainda essas oportunidades, né? Então, não sabe o caraca, o que a gente faz, não sabe o que a gente passa, não sabe de tudo isso, assim. E é todas as vezes que você vai fazer essas coisas por conta de que você já conquistou, e aí a cabeça dá uma surtada porque você volta por algum motivo, igual São Paulo teve motivo e o Rio de Janeiro teve outro motivo mais sério que eu tive que voltar, porque eu não queria mais ficar naquela situação. Então, eu tive que voltar. E aí as pessoas vêm com um julgamento muito foda, mas não sabem um mínimo da tua história, assim, sabe? Então, é muito louco. Hoje em dia, eu já não dou ouvido mais para isso, assim, nem me importo, mas teve uma época que a gente dá umas piradas, assim. Ah, é foda isso. Tem alguma pergunta, Clitin? Tem. Você quer fazer já? Quer. Então faz. Ai, meu Deus, parece que é polêmico. Eu tenho uma pergunta aqui também legal aqui da Dani. Mas fala a sua. Não, não sei se é polêmico. Acho que não. Mas, para a Ana, como que é mais... Você sentiu mais a vontade depois, vamos falar assim, da sua... Na primeira? Na hora que... Ah, na apresentação. Na hora que são as cegas ou depois, assim? Não, na verdade, eu me senti à vontade depois da batalha, que foi as fases ao vivo, que, na verdade, tinha que ser o contrário. Eu tinha que estar muito mais nervosa no ao vivo e foi o contrário. Por quê? Nas audições às cegas, eu tinha a pressão, assim, na minha cabeça de que eu preciso virar pelo menos uma cadeira. E aí você vai cantando. E os lindos não viram. E você vai cantando. E nada, e nada, e nada, e nada. E foi nos últimos... Foi, assim, nos 45 do segundo tempo. Já tinha acabado a música. Foi o... O teló virou. Tanto que eu estava de olho fechado. E não tem o barulho da cadeira, né? Lá. É só na TV. Então, eu só vi que tinha virado a hora que eu terminei a música e eu abri o olho. Então, ali, eu ainda estava com aquela pressão. Na batalha, foi melhorando. Porque, tipo assim, pô, já estou dentro. Que se dane, né? Vai acontecer que eu saí, está tudo bem. Pelo menos, fiz uma batalha histórica. Que foi o que eles falaram. Foi a batalha histórica que ultrapassou Sam e Marcela. Eu acho... Às vezes, eu fico pensando, assim, um exemplo. Você está cantando e no meio da música vira a cadeira. É como que a pessoa consegue se manter concentrada e continuar cantando no mesmo nível, sabe? Meu Deus. Sim, pois é. Eu falo que ainda bem que não viraram antes. A gente está vivo porque não sei porquê. Porque olha, as coisas que a gente passa... Que massa, né? A gente fica louco. É muita pressão, cara. Imagina a pressão. O artista tem a emoção a flor da pele. Nossa, total. Eu vou falar um negócio, cara. Eu gostaria de viver o palco. Eu no palco. Isso já tem até uma pergunta aqui da Dri. Ela pergunta como que ela está no palco. Mais ou menos isso que ela pergunta. Não achei, mas é isso. Gente, rapidinho. O molho dessa pizza... É bom. Bom pra caramba. Muito. Não manda toda semana, não. Mas manda, tipo, aos sábados. Puta que pariu. Ai, ai. A massa. Tudo top nessa pizza, cara. E, cara, eu queria viver o palco, cara. Porque, assim, eu me entrego de um jeito no palco que é tão bom aquilo ali que pode acontecer tudo que for na minha vida. Um show de quatro horas passa tão rápido. E no Raul, por exemplo, eu me entreguei de uma forma como eu me entrego nos shows, sabe? E, nossa, eu falei igual o Gaúcho, né? Você falou igual, né? Sabe? Daí. Aí eu me entreguei no... Daí. Bah. E, cara... Cara, é muito top isso, cara. É muito... Isso é muito top. Eu queria viver no palco. Não estou falando de TV, não. Eu queria viver no palco. O palco me traz uma paz, um negócio, assim... O palco de show com a banda, ou seja, numa cerimônia. Cara, cantar é uma coisa que tira a gente da realidade. E, quando você tem público, aquilo multiplica em milhões de vezes. Porque você está compartilhando aquilo com uma galera, saca? E a galera dá um negócio. E essa pandemia, cara, deu uma surtada na gente, hein? Que vídeo de música. Eu canto desde os meus 13 anos, assim, direto, em estrada, fazendo show, show, show. E essa pandemia... O negócio que eu falei? Eu comecei a fazer terapia. Sério? Você se desacostumou com isso? Nossa! Primeiro, depois da maternidade também, que muda totalmente a vida de uma mulher. E uma maternidade de uma mãe que é nômade, assim, né? As pessoas falavam assim, mas você mora aqui em Bebedouro? Tipo, eu não ficava muito tempo aqui porque eu não tinha tempo. Eu vivia viajando, trabalhando, né? Que nem uma louca. Então, a pandemia, a maternidade, deu uma surtada, assim. E é muito surreal você ficar sem palco um ano inteiro, assim. Nossa! Nossa! É angustiante mesmo, assim. Eu nem usava o palco porque eu não fazia shows, né? Era só casamentos. E aí você fez um caminho meio inverso, assim. E acabou sendo bom porque... O meu primeiro palco foi ter voz, né? Porque você começou mais pela internet, intensamente pela internet. Foi, foi pela internet. É, eu comecei pela internet fazendo cover, né? e tal. Nunca fui muito pelas minhas músicas autorais. Eu sei que você já era mais, assim... Eu já venho do autoral desde sempre. E eu não. Eu comecei com cover e tinha uma visibilidade... Visibilidade. Invisibilidade. Uma visibilidade legal, assim. Na época, Facebook, né? E depois migrou para Instagram. E... Agora tem um monte de coisa diferente. É. Hoje já tem várias coisas, né? Tem várias redes, mas... Para mim foi muito... Fora, assim... Para mim era muito fora da realidade. Eu conseguia alcançar algo do tipo... Porque eu via, por exemplo, você, Poliana e tantos outros artistas que a gente tem aqui que já vivem do palco. Do palco mesmo. De shows. Fazer shows e tal. E eu nunca... Ah, minha mãe é uma, né? É. Sua mãe é. Então, assim... E eu nunca fui de show. Essas coisas. Só casamentos, sabe? E para mim foi muito... Muito difícil porque eu já tinha vivenciado uma síndrome do pânico bem próximo ali do programa. Tanto que eu já... Eu tinha pensado em desistir. Eu não ia mais. Eu dou na sua cara. É. Eu ia pensar em desistir porque eu achei que eu ia morrer no avião e tal. Nossa. E andar de avião também... Eu também fui para o Rio de Janeiro. Primeira vez de avião sozinha. É muito louco. Eu fui naqueles tec-tec assim... É muito bom, na verdade. É. Eu amo se eu pudesse... No Passamedo? Você foi de Passamedo? Eu fui de Passamedo. Tinha eu e mais, tipo, cinco pessoas que eu ia em Passamedo. Para quem entende? Passaredo. Tinha... Eu e mais cinco pessoas no avião. Já estava me sentindo. Eu não sabia botar o cinto. Eu falava... Eu também. Tipo, se tu não vai ajudar em nada, mano. Você tem que amarrar. Se ele cair, cara. E aí o negocinho aqui do lado, assim, eu sozinha... Eu... Caraca. E já fica louca ali, né? Passamedo pra cacete. Eu acho que foi... É muito... Acho que cada um tem um tipo de vivência, né? No palco, na TV. Eu não tive a vivência no palco em si. Eu quero começar agora a ter essa vivência. Um pouco diferente, assim, do que talvez eu penso. Mas, como a gente está na pandemia, eu vou ter que ir pelo caminho da internet ainda. mas eu quero consolidar algo na internet pra que depois eu possa migrar pro palco, sabe? Não é tudo voz. Não é só voz. Não. Não é só cantar. É igual. Você fala da ansiedade e tal. Muitos artistas que eu conheço, eu falo de mim até... Quando a câmera aponta pra você, você dá uma travada, né? E como foi, assim, pra você lidar com isso e tentar se acostumar, se habituar com câmera, sabe? Então, eu... A gente sempre ensaiava antes, né? Só que era um ensaio. Aí ele passava umas duas, três vezes e tal. Então, a primeira vez, que nem eu falo, foi a vez que eu fiquei mais nervosa. Foi nas audições das cegas. Por conta da pressão. Eu não estava nem aí com câmera na primeira vez, assim. Tipo, onde eu olho e tal. Eu estava só querendo virar a cadeira, porque vai passando várias coisas na cabeça enquanto a cadeira não vira. Meu Deus. Imagina. Eu só concentrava em... A gente que não está ali, né? Já sabe a sensação. Mas o que eu mais concentrava é tipo, não posso passar mal. Não era nem cantar certo. Até a impressão, às vezes, que eles gostam tanto de você que eles jogam entre eles, espera até o último minuto pra ficar com você, né? É. Ah, não vou ver qual é a mesma. E atrás com aquelas caras, assim, nossa... Vamos ver qual é a dessa mina. Pois é. E não aperta a porra do botão. E, na verdade, no meu caso, ainda eu fui uma das últimas a se apresentar. Estava no penúltimo dia. Tinha poucas vagas. Já tinha poucas vagas. Então, acho que no... Eles colocam tudo aleatório, né? Por isso que eles gravam com a mesma roupa todos os dias. Porque eles colocam aleatório. Eles gravam quatro dias. E aí... Enfim, só voltando à pergunta das câmeras. Eu acho que eu só me preocupava mais em entregar, sabe? Depois eu fui me preocupar com câmera. Tipo assim, eu tenho que dar um close legal, sabe? É porque a câmera intimida, né? Sim. Aí eu só pensei na câmera mesmo na terceira apresentação que foi o Ao Vivo. Que eu cantei em Marjoristiano. Que eu falei, ah, hoje eu vou dar um close. Porque ali já é um show, né? Então você já tem que fazer a performance mais do que só passar, né? Exato. Na cadeira, que é a primeira vez que deve ficar na cabeça de eu preciso hoje passar. Isso, era só passar. E ali, como você já estava no programa, a gente pensa, né? Hoje eu preciso fazer um show zaço e me fazer um... É uma super... Um show mesmo. É um aprendizado, né? Uma escola, né? Eu posso falar que foi o oposto de vocês? Sério? Porque, assim, eu falo isso, as pessoas acham que eu quero confete e não é. e quem é músico sabe disso. Eu não sou um mega cantor, eu não me considero cantor. Vai cagar. Mas eu me considero... Aí, tá vendo? As pessoas não entendem. Mas eu me considero um artista, me considero sim um artista, me considero um cara de palco. Sim. Eu, naquele momento, no Raul, que não abria o painel, que... É... Eu pensei, mano, eu preciso primeiro ganhar só com a voz, cara. E eu não tenho só a voz, porque eu... Eu me considero um artista completo quando eu consigo juntar a voz com o que eu tenho no palco. Porque tem gente que só abre a boca como vocês duas que já, putz, já... Canta aí, vocês vão cantar bem. Entendeu? E não precisa ninguém ainda estar vendo. Eu já... Já tenho essa muleta de... Mano, eu tenho que mostrar o tipo palhaço que tem dentro de mim, sabe? Então, eu estava precisando de ter. Eu já sabia que eu podia me garantir na interpretação, porque isso eu consigo me entregar muito facilmente. Eu que sempre estive em estúdio, eu que sempre me filmei, eu que... Sabe? Já fiz algumas coisas de teatro. Tem essa liberdade corporal, né? Muito. Eu gosto de conhecer o palco, eu faço muito show. Então, eu já tenho esse negócio, sabe? De brincar com a câmera. Então, eu tinha mais isso do que a voz, para falar a verdade. Então, eu sabia que isso poderia me ajudar. Mais do que a voz mesmo. No Ídolos, por exemplo, eu fui mais com voz, porque eu já... Eu tinha 18 anos, fazia pouco tempo que eu cantava em palco, mas não na frequência de agora. Agora, no The Four, eu já fui mais palco. É muito louco, né? Claro que é uma... Bem mais madura, mais velha, enfim. Mas aí, o The Four, eu já pensava em encher o palco, em fazer coisas que eu já faço normalmente. Então, eu já não fiquei tão nervosa, por exemplo, para mim era um show, uma apresentação que eu tinha que fazer. Mandaram uma pergunta entre os três? Ai, meu Deus. Quantos beats mandaram? Dois. Dois beats? Não dá nem um centavo, cara, isso aí. Mas vale a pena. quando vocês iam para as apresentações, tipo, era se joga, faz o que você quer? Ou era pré-ensaiado, assim, você tem que fazer isso, isso, isso e etc? Quem começa? A Polly. A Polly é a mãe. É a matriarca. Eu sou a velha, eles estão querendo dizer, tá? Não gostei. Aquela, estou zoando. Cara, eu não sei, eu acho que depende muito, assim, a gente, eu acho que eles, no meu caso, por exemplo, sempre tem, sempre teve algumas pessoas falando, mais ou menos, o que era para fazer, só que, no final das contas, é a gente mesmo que vai acabar fazendo o que a gente quer na parada, assim. Mas eu acho que sempre, nesses programas, principalmente, a produção é muito assídua, fica muito em cima, assim. Então, no The Four, por exemplo, teve a Blussey, que ficou em cima, a gente teve professor de inglês, teve professor treinando em frente ao espelho, não sei o quê, mas eu acho que é mais a gente mesmo. É, se ferra aí sozinha. Faz o que você consegue. No meu caso, já foi um pouco diferente. É, teve uma... Eu sempre tive a preparação toda, até porque, no The Four, eu já achei que foi uma manipulação diferente do que eu vivi no Ídolos, né? No The Four, eles manipularam os integrantes, a ordem de... Por exemplo, a cantora que eu batalhei, que foi a Alma, que é estrondosa, eles me colocaram no final. Então, tipo assim, eles sabiam que eu, naquele episódio, com aqueles participantes, faria junto com a Alma, não colocaram outra pessoa. Então, tem essa manipulação, e eu sei que tem, porque eu vivi muito isso. Mas, no final, acho que a gente, ali no palco mesmo, na hora do Valê, não dá para ficar metendo o B dele muito. Lá no The Voice, já assim, você tinha que ensaiar exatamente como você gostaria de fazer, e no ao vivo, você tinha que fazer exatamente o que você ensaiou. Tantos andados, falas, posicionamentos. X no embaixo. Não, é. Tinha que ser assim. Tanto que, uma das participantes, que foi a Bruna Black, que assim, um beijo, Bruna Black, se você estiver ouvindo, eu amo você. Manda para ela. que cantou, vou mandar, que cantou Flor de Lis, maravilhosamente bem. Ela fez uma apresentação, assim, incrível, só que, ela fez diferente do combinado. Ela acabou falando, dando um salve, para o produtor, tipo, salve, Torquato. E era ao vivo. E assim, não foi feito o que foi combinado. E o diretor, ele é muito preciso. Ele deu um. É muito preciso. Na hora de escolher, ela não ficou, nesse dia. Quem ficou no lugar dela foi a Lully. E a Isa falou, né, você fez diferente do que foi combinado e tal. Você fez um pouquinho diferente. Não acho que isso deveria, que isso tinha que ser algo para tirar ela do programa, porque, para mim, ela foi a melhor, uma das melhores daquele dia. Mas, TV é... 880, né, Mel? TV é um mundo surreal. Tipo assim, eu ensaiei, tudo que eu tinha em mente, eu conseguia executar. O diretor não me barrou das minhas ideias no palco. Tipo, ó, eu quero fazer isso e isso. O que você acha? Aí, ele falava assim, ô, Ana, você precisa mais andar mais um pouco aqui e aqui. Então, ó, você vai... Ele fazia. Legal, legal. Você vem aqui do fundo, olha aqui para mim, você vem aqui do fundo, tá? Olha para cá. Aí, então, você tinha que lembrar tudo aquilo, você tinha que fazer exatamente aquilo. aí a gente ensaiava até ficar certinho. Falta eu, né? Sim. Falta. Eu não... Tenho um... É muito livre, assim. Não tem muito o que... No round de dia foi mais livre. É. Muito livre. É, no The Forte também teve marcação, teve ele falando entrada, saída, câmera, a câmera vai passar aqui, você olha nessa hora, tem a câmera de cima, você faz a abertura nessa hora. Só que, tipo, na hora do vamos ver, é... Tem restrições? Você tem que fazer... Não, a restrição no meu caso foi que um participante, ele errou e não pôde errar. A entrada, ele errou a entrada. Vixe. E aí... Não ficou? Ou ele passou? Não ficou. Falando nisso... Ele não ficou, mas eu... Não foi por isso. O Isra, ele participou na mesma edição que você? Foi na mesma edição? Foi, não foi? Só que ele estava como o Israel. Não era Isra. Ele virou Isra. Não, no mesmo dia, mas ele foi na mesma temporada. Eu conheci ele no Blues Black Home. Não quer? Viu o Blues Black Home? Não. É uma banda que tem... Ele é... Porque ele é backing vocal do... Quem? O Isra? É. Ele era backing vocal do Cristina Araújo. Não. Ou de alguém famoso aí. O Jorge Matheus. Ele era. O Isra? O Isra, meu amigo? Ele era backing vocal de alguma banda, de alguma dupla. famosa. Não, gente. Eu acho que sim. Não. Ou estão falando errado. Enfim, da pessoa errada. É, não, mas deve ter sido depois. Ou eu estou falando de outra pessoa, porque eu tenho o Blues Black Home. Agora, só para acabar o Blues Black Home, é uma banda boa. Assistam aí, o Blues Black Home. Tem uns caras do Gustavo Lima. Esse cara no dia errou. Ah, então eu estou errado, Ana. Não, porque o Isra, ele começou no... Ele começou... Ele cantou... É... Uma vez no metrô. E aí encontraram ele no metrô, ele cantando, gravaram... Eu vou te mostrar, mas você fala se é ele. Tá. Que eu conheço, porque ele dormiu do lado do meu quarto, todas as vezes. Era uma porta que separava a gente, assim, a gente era super irmão e tal. E aí ele... Descobriram ele no metrô, depois chamaram ele para cantar com o Jorge Versil. Aí... É esse cara aqui, ó. Não. Daqui? Ah, então, você está vendo? Estava errada. Não é. Mas ele também chama Isra? Não, acho que não. Ah, não, é Jezreel. Nossa. Ah, o Jezreel, sim. O Jezreel passou comigo. O Jezreel é outro cara. É, não. Então é isso. O Jezreel estava no meu depósito. Mas o Jezreel... Então, eu estou falando de Jezreel. Que ele saiu, que eu achei um absurdo, porque para mim ali, velho, Jezreel... Eu não estava totalmente errado, só errei a pessoa, o nome. É, você errou. Porque o Jezreel era do Black Homies. O Batera do Jorge Matheus, o Goste do Silêncio. Ah, tá. Ele foi back-voco de um caso. Uma coisa assim. Mas tem... Foi mal, Clito. Não, não. Nunca mais falo com você. Fala aí. A Polly comentou sobre o... Vamos falar assim, o treino, as aulas. No The Voice, existe aquele lance do técnico, né? Isso. E eles te ajudam mesmo? Aquela parte, ele é meio tipo assim, ah, é para a TV fake, depois não tem nada. O artista, você fala? É. Bom, eu não tenho mais contrato, acho que eu posso falar, será? Meu Deus. Não sei, eu tenho medo. Mas, é assim. Mente? Existe... As pessoas vão acreditar no que você falar. A gente já entendeu, né? Não acho o contrato, não. Então, eu falo da pizzaria, sorriso. Contrato. Então, o que existe é o seguinte, cada técnico tem um produtor. A gente tem contato direto, direto de WhatsApp ali, com o produtor. mas quem decide absolutamente tudo é o técnico. O produtor, ele fica em linha direta, ele é o mediador entre o participante e o técnico. O produtor é aquela pessoa que acompanha ele quando ele passa na TV ali, que ele está tocando e... É o produtor mesmo do técnico, tipo o Marcelo Susequindi, que é o produtor mesmo, do Lulu mesmo, né? Então, cada um tem o seu ali, que trabalha ali com cada participante. E é o mesmo de todas as edições. The Voice Mais, The Voice Kids, é o mesmo, são os mesmos. Então, são os mesmos produtores. Só muda os técnicos, né? E aí, a gente tem contato direto com eles. Só que a escolha mesmo do programa é do próprio técnico. A voz final é do técnico. A voz final é do técnico porque um produtor do Lulu chegou a falar para mim, falou assim, eu falei para o Lulu o que eu acho e tal sobre mim na semifinal. Mas, mesmo assim, eu, tipo, nem tchum, né? A responsabilidade final... A responsabilidade final é do técnico. Até porque deve ser isso de de intermediar mesmo esse contato direto, né? É o que imagina a vida do cara também. É. Tem... Mas, assim, na minha questão, é muito legal quando teve preparador vocal, preparador professor de inglês, né? E aí, é uma puta de uma estrutura, né? É uma puta de uma produção. O SBT também tem. Uma produção, assim, né? O SBT também tem. A gente passa a explicar a vida toda hora. Eu gosto do SBT lá. Eu gostei da galera. Cara, foi um lugar muito especial, assim, que eu fiquei, né? Dois anos. Muito especial mesmo, assim, porque é uma casa família. Você sente a energia da família do Silvio Santos ali. Legal, hein? A minha diretora, a nossa diretora do Ídolos, era a filha do Silvio, a Dani, né? Então, você sente isso, assim, tanto que teve alguns episódios que ela vinha falar com a gente pessoalmente sobre coisas que alguns produtores mandavam a gente fazer, por exemplo. Teve um dia lá que eu estava numa das das finais e aí eu lembro que a Lígia falou assim, ai, Polly, a Lígia apresentadora, né? Polly, chora essa hora porque você vai causar mais emoção, você vai causar não sei o quê. Ela falou no meu ouvido, né, a Lígia, que hoje apresenta o programa lá. Foda, hein? Aí a Dani desceu lá de cima, óbvio, né? Desceu lá do negócio que eu esqueci o nome, que os diretores ficam, veio embaixo, olhou para mim e falou, Polly, você vai fazer o que você quiser fazer, tá? Tipo, você não precisa forçar nada, você pode fazer o que você tiver vontade. Se você tiver vontade de chorar, você chora. Se você não tiver, não chora, porque o que vale aqui é a verdade nossa, sabe? Aí aquilo ficou marcado tanto na minha cabeça, assim, tipo, e quando eu conheci o Silvio no caso, que ele veio no nosso camarim, ele, o que ele é na televisão, ele é pessoalmente, assim, tipo, é mesmo tudo, mas é uma energia surreal, assim, uma luz que tem... Ele é mais sério? Não, cara, ele é... Tipo assim, é um patrão, é um diretor, um gerente, é uma pessoa normal. Pessoa normal? Não, claro, é o Silvio Santos, não dá para falar que é normal, porque uma luz chega junto com ele. Ele foi vacinado o Silvio Santos foi vacinado esses dias. Ele e a Xuxa tem uma luz em volta que você não explica, cara, é muito surreal isso. Vamos falar de luz, esse negócio de luz é uma coisa incrível. Cara, uma vez eu estava falando... Eu vou... Vamos... Depois eu volto aqui no reality, vamos falar de outras coisas também. Depois eu quero falar da Carol Conká também, para a gente fazer um corte... Ah, eu já... Vamos lá. Luz, eu estava no... Eu tocava, toquei muitos anos seguidos no Camarote da Brahma. Você também tocou, né? Camarote da Brahma. Você tocou comigo lá uma vez, não tocou? Não, acho que não. Você, né? Ah, você, Cleitinho. Eita! Aí, cara, a gente... Eu vou pegar as histórias tudo da nossa. Muito... Não, cara... Podcast vai ser de um ano. Qualquer dia a gente fala só das... Das estradas, né? Dos bastidores. Aí eu estava tocando no Camarote de Brahma e a gente tem acesso ao... Aliás, a gente estava tocando o rancho e também tem acesso ao Camarote. Tem uma... Vai para o rancho, cantar no rancho para ter acesso ao Camarote. É lógico. Para ver o show e para a gente tomar cerveja, comer picanha. Não ganha nada, só vai ganhar o show. É assim. Porque a Brahma não paga para a gente tocar. Até Calipse ouvia em Madonna. Não, mano. E assim, a gente tem que passar por um túnel para chegar no Camarote. Mano, só nessa conversa nós já não... Nós já falamos mal de Globo, nós falamos mal da SBT, da Record e da Brahma. Eu não tenho dinheiro para pagar os contratos. Não vamos conseguir mais nada com esse povo. Não tem. Falei mal não. Falei que legal. A gente chama a gente que a gente gosta de tomar chopp no Camarote da Brahma. A gente passando no Camarote, sim. Não, eu iria muito de graça ainda para fazer seus shows lá. Não, mas chamar agora. Aí tem que passar pelo túnel. Aí os seguranças, ó, passa, passa que vai entrar para passar o artista. Mano, aí fecharam lá e fecharam aqui. E eu estava no túnel ainda quando fechou a outra ponta. Para sair da casa dos artistas ali, porque os artistas aqui são na casa dos artistas, para entrar no túnel para eles poderem entrar para o palco, para o palco, né? Nossa, moraria naquele palco. Mano, daria para fazer cinco casas ali. Não, moraria ali fácil. Cara, o Luan Santana, a hora que eu olho para trás o cara parece que estava brilhando, cara. De verdade, é um cara que parece que estava brilhando. É louco isso, né? Porque essas pessoas famosas, elas exalam um negócio, arrepiai, cara. Você pode gostar, pode não gostar. O Chimbinha tem essa luz. Parece zoeira o que eu estou falando, mas é verdade. As pessoas famosas têm uma luz diferente. É, eu senti isso com o Teló. Quando eu vi ele virando, ele em pé, assim, na minha frente, ele com o Claudio, com todos eles, mas a primeira, assim, o primeiro contato com uma pessoa famosa, real, assim, foi o Teló. Então, tipo assim, quando eu vi ele, é uma luz mesmo, assim, incrível, né? É uma energia muito grande, né, cara? Muito doido, assim, muito doido. Mas eu acho que é luz diferente até, né? Eu não sei o que esses povo fazem. Eu também não sei. Porque, vamos lá, vamos falar de fama. A fama. O que é a fama? O que é chegar lá? Quando um de nós estamos, quando um artista da mesma galera, assim, se desponta, os outros são muito comparados, tá? Por exemplo, a última que aconteceu foi com a Ana, no The Voice. E aí, Rafa, você não vai? Ô, Rafa, vai pro The Voice também. Nossa, você não vai? Você nunca tentou? Mas quantas mensagens você recebe? Eu não vi várias. Eu fico até a mal, porque, velho, eu preciso estar lá pra provar que eu sou um artista, cara. Não, e se eu for agora, eu fico um putaço. E se eu for agora, vão falar, ai, só foi porque a Ana foi. Não, exato. Porque não sei o que. A galera que fala sempre. Aí, as pessoas falam assim, Rafa, um dia você também chega lá. Mano, o que é chegar lá? Exatamente. O que é chegar lá? Porque até então, a Ana era a mesma cantora foda que ela sempre foi. Exatamente. Eu só apareci na TV, só. Só isso. Assim, é uma coisa que pode mudar a vida? Sim. Muda. Muda. Muda a cabeça, muda tudo. Mas, eu quero saber de vocês. Continua sendo eu. O que é chegar lá? Tipo assim, o que vocês querem pra vida? O que é mais que tudo pra vocês? Tipo assim, é isso. Pra eu falar, eu consegui. Só pra complementar. A gente, às vezes, espera uma coisa e quando a gente consegue aquela coisa, tipo, eu quero comprar um carro. Quando a gente consegue comprar esse carro, parece que, mano, me sinto vazio ainda. Tipo, agora eu quero um outro carro muito melhor. E quando você está num The Voice, ou quando você está num Ídolus, ou no The For, ou qualquer coisa que for, parece que o mundo perdeu graça. Porque, mano, eu já cheguei. E agora? Exatamente. Então, o que é chegar lá? O que vocês fariam? O que aconteceria na vida de vocês que realmente falaria, mano, não preciso mais me preocupar com nada. É isso. O que é? Eu falo que o meu chegar lá não é nem um ponto em si, assim, mas, tipo, eu canto a minha vida inteira, né? Nós. O meu chegar lá é eu acordar e dormir fazendo aquilo que eu sempre quis fazer. Igual, eu participei do Ides, eu participei de um monte de coisa, ainda quero participar de todos que tivessem, participar do The Voice, participar do Rodilson. Eu também quero. Eu tenho vontade. Para onde me chamar, eu estou indo, eu quero participar. Eu também quero. O viver aquilo que é o que movimenta o nosso... Quando a gente fica, igual essa pandemia, a gente está falando, quando a gente fica sem isso, a gente pira, porque faz parte da gente isso. Eu nunca quis ser famosa, eu falo assim, isso pode até parecer ridículo, porque eu já participei de programas de TV, mas eu nunca quis ser famosa. Ah, eu quero ser famosa e por isso, por aquilo, que seria o que as pessoas acham que é chegar lá, ser humanita, hoje é uma pessoa famosa. Mas o meu famosa é eu ser bem-sucedida no meu trabalho, no que eu sei fazer, no que eu nasci para isso. Então, eu queria ser famosa, sim, para trabalhar 24 horas pelo meu trabalho, pelas minhas coisas. Isso, para mim, o que seria chegar lá? Você trabalhar 24 horas, acordar, dormir, ter uma coisa estável no seu sonho, no que você é, não é nem no seu sonho, porque é a nossa realidade, na verdade. A gente nasceu assim, a gente vive para isso todos os momentos. Então, ser famosa para mim é ser bem-sucedida igual uma pessoa criou uma empresa e hoje a empresa é multinacional, entendeu? Sim. Para mim, chegar lá seria se minha carreira fosse uma multinacional, se eu fosse uma multinacional. Se ela se vende, se eu estivesse empregando várias pessoas, se aquilo crescesse naquele meu trabalho. Eu acho que... Não tenho... Eu acho que o chegar... Para a gente, o chegar lá é participar dessas coisas. Sim, estar sempre nisso. É, estar vivendo isso. igual esses programas de só a gente que participou sabe o que fica na gente por dentro, o que fica marcado, o que a gente viveu. Então, a gente sabe que já está tudo certo, sabe? Foi uma experiência fodástica. Sim, é foda isso. Então, para mim, não tem um ponto em si, mas é todo dia. Sim. Eu acho que, para mim, eu até falei isso no meu Instagram esses dias. Eu falei nos stories no dia em que eu estava pistola da vida. Ah, aquilo lá é uma beleza para terapia. A gente está falando tudo. Ai, gente, falo tudo. Não estou nem vendo, falo tudo mesmo. Ah, não tem nada a perder mesmo, só seguidor. Mas, enfim, eu acho que... Tem a ganhar. Psicologia está aí. É. E aí, o que eu tinha falado no meu Instagram era que... Sobre engajamento, né? Como as pessoas, elas gostam de... Elas não gostam de artista, elas gostam de famosos, elas gostam de celebridade. A pessoa não precisa cantar bem. A Anitta é assim, né, gente? É que ela é uma boa empresária também. É o conjunto. Eu não é um artista que eu tenho devoção, mas eu pago um pau pela pessoa que ela é. Mas a Anitta está presa nisso também, viu? Porque se ela parar de ser assim, quiser sossegar, ela some e as pessoas vão começar a falar mal. Não, mas já falam, né? Já falam, mas... Eu digo que ela falou artisticamente, né? Não é uma pessoa, não é uma cantora que... Ninguém acha foda, mas... Tecnicamente, né? Não estou falando. É. Mas eu falo assim que... Mas eu pago o pau pelo que ela conseguiu. Eu acho que, para mim, o chegar lá, para mim, é um dia em que a minha arte, ela seja suficiente. Só a minha arte seja suficiente para que número de seguidores, engajamento, dinheiro, fama, seja apenas consequência. da minha arte. Só. Só consequência. Tipo, a minha arte já é suficiente. Ela sozinha, ela em si, ela já é o chegar lá, sabe? Eu não sinto o que é hoje. Eu sinto que falta ainda. Pai, eu preciso sempre buscar. Eu preciso lançar autoral. Meu Deus, eu preciso... Eu não queria estar assim. Então, é isso. Eu não queria. Eu não queria estar assim, nessa neura de tipo assim. E se eu... Eu falo porque eu vim de... igreja, parte religiosa, me prendeu muito por muito tempo. O Rafa sabe disso, que eu já deixei de tocar com o Rafa, já deixei de cantar, por conta de coisa de igreja também. E eu falo que, se eu tivesse hoje ainda presa no... E eu não deixei de ser o que eu sou em Deus e no que eu acredito, mas hoje eu não consigo me prender à religiosidade. Então, antes eu tinha... Artisticamente falando. Artisticamente falando. E eu não posso me prender na religiosidade, porque as pessoas querem viver aquilo que... Elas querem que a gente viva aquilo que está escrito para elas viverem. Elas querem, tipo, colocar o sonho delas na gente. Tipo assim, ó... O meu objetivo, a minha missão na Terra é trabalhar para a igreja integralmente. Então, você tem que trabalhar também. Tipo, não, cara. Trabalha você. Você fez o seu voto com Deus, então trabalhe você. Ué. Então, assim... Uma coisa não tem que estar vinculada. Claro que não. Não tem absolutamente nada a ver. Eu fui... Até a minha crise de pânico foi muito decorrente a isso. Eu falo super abertamente. E se tiverem pessoas também ouvindo, eu gosto disso, porque eu gosto do barraco. Aqui, hoje, é tudo. Está vendo? Tudo. Inclusive... Vocês comeram um negocinho de pizza só, velho. Por enquanto. É porque a gente está fazendo a fina. É. Fala mais que o homem da cobra. Se deixar... Já deu quanto tempo? Tipo, cinco horas? É que eu estou olhando ali. Só estou olhando. Não, pode definir aí. É que depois você vai cortar tudo. É. Ou não. Não. Enfim. Eu acho que tudo isso que você está falando, vocês duas... E o seu chegar lá? O que você acha que é? É isso que a gente sente. A gente é tudo nóia. É tudo nóia. A gente é tudo louco, cara. É isso. A gente precisa muito de terapia, cara. Vocês fazem também? Faço. Você é psicólogo, né? Eu faço. Gostaria. Eu só comecei a estudar, mas eu faço terapia também. Cara, a gente precisa muito, porque a gente vive com um sonho. E sonho, você não coloca na mesa e compra. Sonho, ó. Quero sonho. Você faz isso, você faz aquilo. Dá um quilo de sonho. Tem o sonho da espadaílica, mas é diferente. Dá um quilo de sonho. Mas é diferente, cara. Por isso que a gente fica louco. A gente tem que lançar, eu tenho que fazer isso, porque, nossa, meu número ficou menor aqui nessa música. O que eu faço para conseguir mais? Isso. Meu, isso aí acaba com a gente, cara. Eu já sou, né? Tenho 30, gente, tá? 30. Eu também tenho 29, filha. Tenho 30, ok. Gente, eu estou quase. Vou dar um chocolatinho do Cacau. Eba! Brasil, Cacau. Dessa época, igual você, já nasceu na era de internet, engajamento, já participou de um programa e não sei o que, que já era isso daí. Ai, que delícia! Brasil Cacau para nós. Ai, que delícia. Chocolate Brasil Cacau. Não sei se está focando, menina. O melhor Cacau do Brasil. Não sei se está focando. Gente, eu amo o blogueirinho. Não sei se está focando. Deixa eu abrir. Meu Deus, minhas espinhas que lutem. E a gente estava falando um negócio aqui que a gente tem esquecido que estava falando. Era sobre... Eu só falei que eu não nasci na época de internet. Era digital. Que para ela já é mais fácil a linguagem. Eu ainda estou lutando com isso. Cara, Brasil Cacau mandou aqui um negocinho para a gente um kit. Olha esse mimo, gente. Que lindo. Eu gosto de chocolate, hein? Recheado morango. O Cleitinho falou para segurar um para ele. Sim. Vou segurar um pacotinho aqui. Vou segurar para te dar. Estou brincando, Cleitinho. Brasil Cacau. A plateia está olhando ali também. A plateia está olhando ali. Gente, olha isso aqui. Muito chique. Eu vou fazer uma voz de locutor agora, hein? Pode fazer uma voz de locutor? Merece. Vem aproveitar. Compre online e receba em casa. Chocolates Brasil Cacau Bebedouro Shopping. Fica na Avenida Allan Kardec 1451. O telefone 9-9669-8575. Repetindo. 9-9669-8575. Peça via delivery. Esse número é o WhatsApp. Esse número aqui é o WhatsApp, tá? Vai. Jingle para Brasil Cacau. Já fiz. Brasil Cacau. Nós vamos fazer aqui um negócio. Brasil Cacau. Brasil Cacau. Brasil Cacau. Obrigado. Melhor deixar. Ele não falou que a gente é louco, a gente é mesmo. Anuncia aqui. Valves Podcast. Agora abre. Amei, gente. Rapaz, tem que cortar isso aí e mandar para eles. Tem que mandar mais para a gente. Gente, eu amo tablet. Ai, pelo amor de Deus. O que você está achando do BBB, hein? Ó, vamos falar um pouco do BBB. Cara. Era a edição em que estavam dizendo o que seria a era de cancelar o cancelamento. E foi totalmente ao contrário. O que vocês acham disso? Cancelar o cancelamento? Sim, eles falaram que a gente quer acabar com a era do cancelamento. O pessoal está cancelando o cancelador, cara. Então está na mesma, cara. Pois é. Está na mesma. Cara, eu estou com dó da Carol Conk. Para falar a verdade, eu estou com dó dela. A gente está suja? Ah, vai ficar, velho. Eu sou me assim de BBB porque eu conheço gente que já quase entrou lá e já me falou muita coisa, sabe? De participante que foi amigo meu que foi chamado para entrar. Então, assim, já até postei no Stories falando sobre o BBB porque eu não sou uma pessoa que sabe, que sei muito o que você quer, amor. Quer isso aqui? Ah, é. O que você quer? Isso aqui? Chocolate? Você quer? Não, chocolate você não vai ter aquela brincadeira. Não sei o que você quer. O que você quer? Eu quero chocolate. Ah, tá. Você quer o demorado. Cantinho. Ah, tá. Pega aí. E eu não sou uma pessoa muito assim, de assistir, né? Também não era, mas fiquei ansiado. Não sou, cara. Inclusive nós estamos perdendo. Porque me faz mal, tá acontecendo agora? Eu já entendi. Vamos não, não começou. Já. Me faz mal ver aquele trem tudo lá, que o povo brigando. E como eu sei que televisão tem uma grande produção fazendo todo... Cada participante, eles estudam a personalidade para colocar junto. Tem toda uma manipulação, né? Então, eu acho meio pesado depois que o que acontece na vida das pessoas na hora que elas saem, sabe? Eu fico meio preocupada com isso, assim. Tipo, imagina agora... Eu estava vendo que a família do... Do Bill. Não, do Projota. Estava sendo ameaçada. A mulher dele ameaçada de racismo, de morte. Desejaram a morte para a filhinha do Projota. Então, as pessoas piram muito, sabe? E elas não entendem que aquilo é televisão. Aquilo é TV, cara. Mas foi colocado... Foi feito para... Está sendo transmitido ao vivo uma coisa que nós fazemos na internet. Eu não faço, porque eu tenho trauma de coisa de internet. Eu falei para vocês esses tempos. Eu não... Fiquei muito tempo sem postar no Facebook por trauma de pessoas falando mal. De pessoas com coisas muito mal. Não falar mal, beleza. Se eu estou dando motivo para falar mal, beleza. Agora, comentários maldosos, coisas ruins. Agora, por isso eu não gosto de falar mal, porque eu sei que todo mundo tem alguma coisa ruim. Todo mundo já fez alguma coisa ruim. Quem, né? Quem tem inseto de vidro que atira... Acontece que tem gente que gosta de cancelar e gosta de fazer o coisa que a Carol fez com o Lucas, por exemplo. Que é uma maldade, mas coisa que as pessoas fazem na internet. A internet é terra de ninguém. Todo mundo quer dar bedelho na vida de todo mundo. E estão falando o que a mulher está fazendo, sendo que você está fazendo igual ali na internet. E eu falei... Sem ser famosa, está participando de... Tudo eu falo o que eu falei no meu Instagram. Mas é que eu falo tudo. Bom... Mas eu falei... Deixa eu ver... Gente, eu acordei e tal. Mas eu falei a mesma coisa de... Pô, a galera está... Ai, mas... Por que a Carol, não sei o quê. Eu concordo que ela está sendo péssima lá dentro, mas... É um reflexo do que acontece na internet. E eu falo assim... Pô, o Lucas, ele ainda teve um confessionário para bater na porta e falar... Ó, desisto. Não quero mais. Não aguento. E a galera aqui fora? Tem o quê? Não tem confessionário para você bater na porta e falar que desiste. A depressão vem com tudo, a ansiedade, a família... É onde a pessoa desiste da vida. Mas de na vida da Carol, quando ela sair, já é louca, né? Como é que vai ficar? Uma macita surta. E sem direito de resposta. Sem direito. Sem direito dela saber que ela está errando. E tem umas... Tudo bem quem vê o amigo, né? Não passando pano para ela, não, tá? Porque ela foi errada, sim. Mas... É, eu não sei direito os causos. Só que tudo que ela falar vai ser usado contra ela. Exato. Tipo assim, ah... Aí, quando ela sair, ela vai querer pedir desculpa do que ela fez. Não sei o quê. Tipo, é o mínimo. Não, e é uma pessoa que a gente... Cara, é surreal. Porque o que ela fala nas letras das músicas, o que ela... O perfil que ela é... Empoderamento. A postura que ela passava antes de entrar nesse programa. Esse programa só acabou com a vida dela, velho. Mas eu acho... Acabou com a carreira, a família. Mas eu acho que ela está vindo. Eu acho que ela está com a certeza de que ela está abafando, de que ela está certa. Por conta, primeiro, que a Globo... A Globo é meio que... É... Bate palma para a militância. É. Eu acho que a militância... Ok. Quando você sabe o que você quer, quando você age com respeito... Acontece que ela passou do limite da militância. É. Entendeu? Ela passou daquele limite, daquele negócio que ela está defendendo. Ela é a Lumena. Ela é a Lumena. E acabaram... Elas acham que estão super certas. Falei, penso assim... Eu vi o negócio dela falando para o cara não sentar na mesa com ela lá, né? Isso, Lucas. É o que desistiu. É o que ela... Na cabeça dela, creio eu, que ela acha que é o feminismo. Isso. Que eu vou ser feminista e impor que o cara não sente a mesa comigo. É totalmente contraditório ao que ela tanto, a arte dela, né? Ele entrou com uma narrativa bem, assim, também, bem forte, o Lucas, no programa. Então, ela pegou aquele negócio dele, que ele errou... E usou como? E usou isso. E que ele errou, que eu não sei. Ah, cara, ele quis... Primeiro que... Ele deu uma surtada, vamos dizer assim. Ele deu uma surtada. Porque, assim, ele falou umas coisas bem ruins. Fez umas coisas bem ruins. Só que, no outro dia, ele reconheceu o erro dele. Ele falou com as pessoas, ele pediu desculpas, enfim. Então, nada do que ele fazia mais, depois das desculpas, era suficiente para que as pessoas respeitassem ele de novo. E é o famoso cancelamento. É o cancelamento. Não adianta. E eu acho meio louco, porque, tipo, depois eu vi algumas coisas na internet, o pessoal postando, que, quando ele beijou o cara lá, né? Na festa. Que o pessoal caindo em cima dele. Falando que era jogo e tal. É, só que eu achei que... É igual na internet. Às vezes, você escreve uma coisa no WhatsApp e não coloca os pontos direito, né? Não coloca a gramática direito lá. Você é mal interpretado. Eu acho que o Big Brother é muito isso também, né? Tipo, as pessoas estão falando a todo momento um milhão de coisas e cada um interpreta do seu jeito, assim. Aí parece que a maioria vence de um jeito meio louco. Mas eu não achei tanto que... Pelo menos eu não assisto tudo, mas o pouquinho que eu vi... Eu não achei que eles estavam falando contra ele, que tinha sido... Que ele tinha só beijado o cara a favor do jogo, assim. Eles não estavam tentando ajudar o cara? Ah, eu acho que não. Não, eles estavam com birra. Falassem que ele tinha que se aceitar mesmo. Eles pegaram birra. Sabe quando você pega ranço de alguém e tudo que a pessoa faz, ela quer acabar com você? É isso. E é louco. Imagina você estar numa casa, todo mundo pensando igual, diferente do que estão pensando fora, né? É bem isso. Eles não imaginam. Gente, vocês têm noção que a primeira... A primeira é a primeira edição do BBB, em que todas as torcidas estão, tipo, juntas. Uma voz só, né? Antes, tipo, no BBB... É, tipo, o BBB passado, tipo, você viu, Neymar torcia para o pior, para o pior, para o pior, a Bruna Marquezine e para a Manu Gavaz. Então, eram torcidas bem diferentes, assim, né? E dessa vez, desse ano, todas as torcidas estão juntas. Mas estão juntas contra a Karol. Contra a Karol. Mas não tem um que vai ganhar. Quem que sabe que vai ganhar? Não, eu acho que, assim... Gil ou Juliette? Gil, Sara ou Juliette. Você não está assistindo, né? Para mim, são um dos três. Um dos três. Ah, eu sei que a Juliette é a preferidinha, né? E para mim, é a Juliette. Para mim, eu gostaria. E o menino que é a Karol Conká? Mano, que vergonha que eu ia ter de assistir depois, ela beijando... O Bill. O Bill saiu ontem, né? Ele saiu? Saiu ontem. A família queria que ele saísse. A família queria, porque ele já estava psicologicamente... Não, ele não pediu, mas... A mãe dele pediu. A mãe dele pediu para ele sair. Mas foi feia, Karol, querendo beijar ele. Eu vi que ele falou assim... Ah, eu era anônimo e feliz. Eu entrei aqui, fiquei conhecido e estou infeliz, né? O cara está só com dois milhões e meio de seguidores. Cara, você entraria para o Big Brother? Nossa! Você entraria, Rafa? Big Brother, não. Eu entraria. Eu não entraria, por quê? Eu não entraria, velho. Porque eu falaria muita merda. E eu seria cancelado, Rafa. Eu acho que eu seria manipulado. Porque... 3 milhões e 900 mil, tá? Nossa Senhora. Mas é, cara. A gente fala muita coisa errada. Todo mundo fala coisa que poderia ser cancelado. Ou a Ayrton Senna, se ele estivesse vivo, ele seria cancelado. Todo mundo fala alguma coisa que pode ser cancelado. E quando você está num programa em que a edição faz o que quer com você, mano, eu não tenho suporte para isso. Não tenho, não tenho suporte para isso. Eu acho que eu não teria para viver... Faturidade. Hoje em dia, né? Para viver nessa maldade, assim, nessa pressão de maldade, sabe? Ai, eu não tenho suporte para assistir. Eu acho que lá dentro eu seria a mesma pessoa, assim. Não ia dar conta, não. Ah, mano. Ô, tem uma pergunta aqui da Dani. Que eu vou fazer essa pergunta aqui para a gente acabar o nosso assunto. Para a gente comer pizza de boa. Comer pizza e chocolate. Vocês estão fazendo a Rainha Elizabeth para comer essa pizza aí, viu, velho? Não, é que a gente está falando muito, mas daqui a pouco a gente vai comer bastante. Olha, duas horas de podcast. E quem precisar depois de roupas, depois de comer os chocolates todos, ó. Eu vou falar também das minhas roupas. Fala aí, Poli, fala aí. Quem precisar de roupas, né, Cleitinho? Cleitinho, meu fotógrafo oficial. Roupas plus size, siga lá, arroba poliplusmoda, gente. É um novo conceito em plus size aqui, meu bebedouro, que eu, sabe, eu suei, assim, porque teve um dia em que eu fiquei muito pé da vida, que eu não achava... Eu acho que todo mundo tem que ter direitos iguais para todo mundo mesmo. Então, se você veste um negócio, o outro tem que vestir também. Tem que ter oportunidade para isso. E aí a loja eu criei por conta disso, sabe, para juntar todo mundo, assim. Meninas que não tinham onde comprar roupa do seu tamanho certo e que queriam vestir coisas legais, diferente do que o mundo vestia, que estavam em todas as lojas. E aí eu fiz a Poli Plus. Então, roupas plus do G, o G3, siga lá, roupa poliplusmodas. Arrasou e põe o meu fotógrafo, gente. Eu falei de tudo. Pega o conceito. É, porque... Não é, o mundo é para todo mundo. Eu tenho uma raiva da gente ir num lugar e a pessoa falar assim, ah, é tudo tamanho único. Odeio isso. Eu sou igual a você, você é igual a mim. Eu gostaria de dizer uma coisa. Não existe tamanho único. Não existe, eu não sou... Ninguém é único igual. Dá só para uma única pessoa. Não é um robô, não é dois com igual. É, só para uma pessoa. Aí esse tamanho único me irritou um dia, quando eu entrei no meu carro. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou resolver esse negócio. Aí comecei a trazer roupas para todas. Do G para cima também pode vestir igual. Igual eu, quando eu vou em alguma loja, falo, tem... Não, é no Kids ali do lado. Também, você sabe que também tem dificuldade para achar, né? O irmão também veste a mesma iluminação que você, creio, e também tem dificuldade. Só acha roupa de criança muito difícil. É ali, tamanho único, bendito. Eu ia falar de reality aqui, mas não vou falar mais nada não de reality. 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 Ó, gente. Vamos responder isso aqui, então. A Dani está perguntando. Minha pergunta é um pouco chata, mas aí vai. Se um dos prêmios, por exemplo, no The Voice, é um contrato de gerenciamento de carreira, e até o presente momento, nenhum dos vencedores do The Voice, regular ou Kids, nenhum deles, teve qualquer projeção, o que esperar dessa toma meja da vitória além do dinheiro? É uma pergunta meio chata. Então, na verdade, assim, eu sei porque eu tenho contato com o Victor já. O que acontece? Por que que eles somem? Somem, né? Somem primeiro porque existiam os contratos de gravadora, assim como o contrato de exclusividade. Que eu tive contrato de exclusividade, eu não podia fazer publi nenhum enquanto eu estava lá. A galera querendo me mandar recebida, eu não podia. Não podia fazer nada, é muito triste. E, assim, a gente precisa disso. Não só pelo, ah, eu estou fazendo publi. Não, mas a publi, o que é a publi? É o seu nome, a sua marca ficar em evidência. Não é vender. O influenciador não está ali para vender o produto da pessoa que está fazendo parceria. Ele está ali para a marca da empresa ser lembrada, ser vista, ser utilizada. É para isso. Então, quando o artista ganha um programa desse e ele é barrado de fazer qualquer tipo de coisa que deixe o nome dele em evidência, ele vai sumir. E ele vai sumir. Não adianta ele gravar CD, porque gravar CD, CD não, agora é EP. Gravar EP, gravar singles, enfim, fazer lançamentos, não vai adiantar nada. Porque a gente faz isso já. A gente já fez a vida inteira, né? A gente faz, entendeu? Então, isso não vai mudar nada. O que muda na carreira de uma pessoa? Como é que você sabe que a pessoa está fazendo sucesso mesmo? Não é só porque as músicas dela estão sendo ouvidas. É porque, pô, a Isa, por exemplo, ela está no PicPay, ela está na Tim, ela está... A Anitta está no Cheetos, a Anitta está na Skull Beats. Ela está em todo lugar. Ela está em todo lugar. Então, é isso que faz o artista se movimentar, ficar na mídia. Então, o contrato... O contrato que acaba... Acaba te deixando pior. É o que mais compensa o dinheiro. Por isso que eu falo que reality é o reality. Você é um produto do... Nós somos um produto de reality. E você é que se vire. A gente foi manipulado, não no jeito ruim, eu falo. Mas foi tudo manipulado para o reality dar certo, entendeu? Então, por isso que a gente tem que pensar que, quando a gente assiste igual o Big Brother, por exemplo, a gente tem que pensar que é um programa. Nós somos um produto daquele programa. E a gente tem que usar da melhor forma possível para a gente, para conseguir a visibilidade, conseguir andar com nossos próprios passos. É, depois que acaba esse bem de descontrato, que eu sei também como que é angustiante. Nossa, nem me falo. A gente está preso a uma coisa... Eles não usam a gente, a gente não pode usar a gente. E aí a gente tem que ficar lá em casa quietinho. Comprar a nossa alma. Na época, a gente está mais em evidência que teria que fechar mais coisa e não podia fechar nada. É de propósito isso, na verdade. E assim... Melhor até do que estar presa um contrato de um empresário igual eu já tive. Fiquei seis anos presa com um contrato que só valia o contrato inteiro depois. A gente se ilude com propostas das pessoas e tal. E eu fui para o Rio de Janeiro com uma proposta. E depois que acabou, eu fiquei seis anos presa sem poder fazer nada por conta daquele contrato. Você acredita que era todo visado para ele? Eu não podia nem respirar. E isso é uma dica. Tomem cuidado, vocês que querem participar de realities ou têm uma visão diferente. Tomem cuidado com o pós-reality. Eu acho que é o momento mais importante da vida de um artista. Porque vão surgir muitas pessoas. A gente já teve... Vão surgir muitas pessoas. Uma é cabeluda que a outra. Boas, ruins. Enfim, tem que tomar muito cuidado. Tem muito discernimento para isso. E é uma pergunta agora que eu quero que seja muito sério. Quando que é que nós vamos fazer o nosso fit? Ah, pelo amor de Deus. Nós três. Né? Bora fazer. Então, vamos lá agora. Vamos desligar aqui, a gente vai para o outro lado. A gente vai desligar aqui, a gente vai ali do outro ladinho e ali já vamos gravar. É, porque eu só vou soltar esse podcast quando tiver um fit, porque aí já soltam umas coisas linkadas na outra. Nossa, vai ser sensacional. Fit da vida, cara. Vai ser o fit. Vamos sério. Não vamos falar. Vamos deixar registrado, mas vamos fazer, tá? Não, mas é sério. Você me chama. Tem que deixar registrado. Vamos voltar, mas você me chama. É sério. Tá certo. Não, vamos fazer semana que vem já? É sério. É muito sério. Então vai, você pode. Que dia? Eu posso qualquer dia na semana que vem. E você? Depois do ensaio. É. Na terça-feira. Segunda-feira, minha ensaio. É segunda? Você já marcou errado na sua agenda. Ah lá, tá vendo? É segunda? Porra, ele me marcou tudo errado. Não é só eu que marquei errado. Segunda-feira, seis e meia? Segunda-feira. Então vai ser segunda-feira, oito e meia. Fechou. Acabando o meu ensaio, eu vou para o outro estúdio. Então, tá marcado. Tá, segunda-feira, oito e meia. Beleza. É sério. Tá marcado, gente. Eu já vou estar aqui. Se não rolar, eu vou bater aqui, ó. Não quero nem saber. É sério, é sério. O fit... Vamos. O fit vem. O fit vem. Eu queria ficar aqui, eu montei e falo assim. Mas é isso aí, nosso fit. Gente, então é isso aí. Tem coisas que vocês gostariam de falar e não falaram? Cara, acho que a gente falou, hein? Nossa, falamos. Tá pegando o seu microfone? Eu tô longe. Mas dá pra falar muito mais, na verdade. Dá, a gente podia fazer o... Reality 2. É. Então eu vou falar outras coisas das pessoas. A gente podia entrar no Clubhouse também. Eu tenho já. Não sei se vocês têm. Eu não tenho o iOS. Ah, sim. Por enquanto é só pra... Então eu compro o iPhone pra você entrar pro Clubhouse. Isso, eu vou comprar. Vamos pedir um patrocínio de iPhone também? Lógico. Por favor. Mas é muito legal, assim. Eu acho que a gente tava devendo um papo desse, né? Tava. Pra gente. Pra gente que gosta. Pra gente trocar as experiências nossas. E pra falar pras pessoas. Porque, às vezes, a gente... A gente não fala sobre esse assunto com a maioria das pessoas, né? As pessoas não têm... E nem nas entrevistas que a gente faz. É, nem nas entrevistas são tão... Engessadas. É, aquilo ali. Ah, como é que foi? Como é que você acha que vai ser? Qual a sua expectativa? Quais são os projetos que vocês têm pro futuro? Pra vocês também, as perguntas sempre são iguais. É muito louco. E é legal a gente abrir o coração e falar sobre como foi a experiência pra nossa vida, assim. E ainda faltou bastidor. Faltou muita coisa a gente contar de bastidor. Tem muita coisa. Mas a gente conta outro dia. Porque senão vai que a gente é cancelado também. Vocês, quando estão gravando... Já fui. Vocês mudam, assim, a chavinha? Tipo, assim... Estamos conversando, de repente... Gravando, aí vocês mudam. Porque eu tenho um negócio desse que eu queria mudar em mim, assim, porque eu queria ser mais autêntico, assim, saca? Não que eu não seja. Mas eu acho que muda um pouco. A gente começa a gravar, a gente muda um pouco. É igual palco, né? Você tá no camarim e você tá de um jeito. Na hora que você sobe no palco... É, é outro. Tem dia que eu tô malzona na hora que eu subo no palco. Eu sorrio. Mas não é porque nem eu quero. É automático o personagem que você cria. Ali no palco é outra... É poli mesmo. Tipo, é outra artista, né? Acho que a gente tem esse automático, assim, né? É. É, vamos comer pizza agora. Mas é isso. Muito legal. A gente... Ó, já tô dizendo que a gente vai gravar um Reels daqui a pouco. Vamos. Eu mesmo já estou dizendo isso. Eu tô decidindo isso. E assistir Big Brother comendo pipoca. É isso, gente. Comendo pizza e comendo chocolate. Acabei de decidir aqui. A gente vai comer pizza, vai gravar um Reels. E não vai tá pago o feat, mas... Enfim, semana que vem. Pede aí a sua música do Reels. Se você acertar a música que nós gravamos no Reels, você ganha uma pipoca. Caraca. Nossa. Nossa. A Mandiná tá assistindo, né? Mas a pessoa vai acertar, porque ele vai ter visto o Reels antes, tá ligado? É, verdade. Esquece que eu falei. Tchau. Desculpa. Tchau. Gente, um prazer. Beijos, beijos, beijos. Beijo, galera. Aê! Ó, estrelou.